Bom dia a todos e todas. Vamos no dia tão importante, 22 de março, onde se comemora o Dia Mundial da Água. Essa reunião nossa em prol de tentar dialogar e buscar melhorias em busca dos serviços realizados pelas concessionárias. E, na última reunião, a comissão deliberou que nós vamos fazer algumas reuniões ouvindo as concessionárias. E hoje, primeira reunião, no dia 22 de março, Dia Internacional da Água, Mundial da Água, nós vamos ouvir os integrantes da Águas do Rio. Mas antes, eu fiz um resumo para poder contemplar sobre o Dia Mundial da Água. Aproveito este momento para destacar a importância do Dia Mundial da Água, uma data que nos convida a refletir sobre a relevância desse recurso natural para toda a humanidade. Temos a responsabilidade de preservar e cuidar das nossas águas, hoje, garantindo um futuro sustentável para as próximas gerações. Como parlamentar comprometido com a qualidade de vida dos cidadãos, venho trabalhando para melhorar a situação do saneamento básico e contribuir para a melhoria da qualidade da água em nosso estado. É fundamental que a população esteja consciente de sua responsabilidade na conservação e preservação da água. Portanto, estou empenhado nessa luta, dialogando e buscando soluções que possamos garantir um futuro melhor para todos nós. Essa mensagem eu deixo hoje no Dia Mundial da Água, antes de iniciar a nossa reunião. Seguindo o protocolo, vou ler aqui, a nossa Comissão de Saneamento Ambiental é composta por Jari Oliveira, que sou eu, como presidente, o nosso amigo deputado Léo Vieira, que está chegando, eu vice, a Lucinha, que fez um belíssimo trabalho na legislatura passada, como presidente da Comissão de Saneamento Ambiental. Daqui a pouco vou passar a palavra para que ambos os deputados possam fazer uma saudação. O nosso amigo e deputado Fred Pacheco, o nosso amigo e deputado Júlio Rocha, também que está chegando, e o Suprentes, que é o André Correia, a quem aqui eu quero ressaltar que o André Correia está em casa, está de licença, graças a Deus, passou um momento difícil, mas já se recuperou e está se recuperando em casa. E o nosso amigo Deodaut. Então, eu vou dizer do nosso edital de convocação, essa reunião trata da resolução dos problemas relatados pelos usuários de serviços concedidos do fornecimento de água e esgotamento sanitário das regiões dos blocos 1 e 4, com a participação de representantes das concessionárias Águas do Rio. E a Light, Enel, Agência Reguladora de Energia e Saneamento Bacos do Rio de Janeiro, a Genersa. Também representando Águas do Rio, se encontra aqui, confirmou a presença, o Simvalde Andrade, que é o diretor-subretendente da capital. Sérgio Braga, diretor-subretendente da Regional Leste. Lucila Barreto, ouvidora. Tatiana Carius, diretora jurídica. Guilherme Campos, diretor-subretendente de comunidades. Da Light, se encontra presente. Andréa Leite Pires, coordenadora de relações institucionais. Maria Aparecida de Paula, analista comercial do Poder Público. Da Enel, Andréa Câmara Andrade, relações institucionais. Dona Teveira Vargas, da área do governo. Tatiana Fernandes Rodrigues Freitas, relações institucionais. Da Genersa, o presidente Rafael Menezes, se encontra presente. Renata Pompas, assessora, chefe institucional. Robson Cardinelli, gerente da Câmara de Saneamento. Vou passar para uma breve saudação os deputados, para depois a gente voltar para iniciarmos as perguntas, para que o pessoal da Águas do Rio possa responder cada pergunta que cada deputado vai fazer. Entramos aqui, deliberamos que cada deputado vai fazer, de início, três perguntas para os representantes da Constitucionária e, assim, responderão a todos da melhor maneira possível. Vou passar a palavra para a nossa Lucinha, a quem eu, mais uma vez, eu quero aqui ressaltar que o presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, legislatura passada, fez um belíssimo trabalho. Está com a palavra, Lucinha, para fazer uma breve saudação e relatar aí o que você pensou e planejou com relação... Bom dia. Bom dia a todos e todas. Ao nosso presidente Jari, que é presidente da Comissão de Saneamento Ambiental. Queria agradecer a presença aqui do nobre deputador das ruas, do Filipinho, do Dino, do... Marcelo Dino. Marcelo Dino, está de brincadeira comigo. Estou se preocupa. Até Dino é Dino. O Márcio Pacheco II. O Júlio Rocha. Olha só como é bom. Saiu no jornal? Que bom que eu fiz confusão com você. É porque eu convico seu irmão como vereador, depois como deputado, é muito trajetório. Queria agradecer a presença de todos. Primeiro dizer que é uma alegria muito grande na audiência de hoje estar presentes aqui diversos deputados que ontem eu fiz questão de convocar todos. Inclusive, daqui a pouco deve chegar o deputado Léo Vieira, o deputado Luspaulo, enfim. O maior número de deputados possíveis para que possam participar dessa audiência do dia de hoje. Queria lembrar que essa audiência, que é presidida pelo deputado Jari, que é o presidente da comissão, eu como fui presidente da comissão de saneamento ambiental na gestão passado, durante dois anos, nós fizemos o levantamento de todo o processo de contratação que foi realizado através da concessão que foi realizada com a venda da CEDAI através do leilão. Todos se recordam disso, porque todos que estão aqui entendem do que eu estou falando. O dia que vai ser marcado para a população, viu, deputado? Dia 12 de abril. Aí vai ser no auditório com o representante da população. Aí vai estar o representante da empresa e mais dois representantes. Isso só. Os demais, partes do auditório, vão ser contemplados pela população, que vão vir em caravana. Vai vir em caravana de São João de Miriti, vai vir em caravana lá de Nova Iguaçu. Todos vão participar da audiência pública que vai ser aberta à população. Essa também aqui é aberta, porém, hoje, está focado os representantes da empresa. Então, eu queria dizer, vou fazer um relato aqui, para que os novos deputados que estão aqui fazendo parte da mesa possam ouvir e ter esse entendimento. 12 de dezembro de 2022, o BNDES aprova financiamento de R$ 19 bilhões aos blocos 1 e 4 do leilão da CEDAI. Esta é a primeira operação do modelo Projeto de Finanças Brasil, com este volume de recursos para saneamento. Apoio financeiro inclui investimento nos 12 primeiros anos de concessão. 12 primeiros anos de concessão. Nós já estamos no ano de 2023. Então, depois, deputados, vão fazer as perguntas pertinentes em relação. Cadê o cronograma? Apoio financeiro inclui investimento nos 12 primeiros anos de concessão, até a universalização do serviço de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Geração de quase 50 mil empregos, direto e indireto, nas obras desse período. Então, aqui nem vamos cobrar os empregos que vão existir. O Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, aprovou o financiamento para águas do Rio, para a realização de investimentos previstos nos 12 primeiros anos de concessão, do bloco 1 e 4. O financiamento total dos projetos será de cerca de 25 bilhões. 25 bilhões e meio de reais. Desse montante, o BNDES, responsável por cerca de 19,3 bilhões, sendo que 15,5 bilhões são destinados ao financiamento de investimento, e os outros 3,8 bilhões, é um seguro que permite à empresa ter acesso aos valores, caso não consiga equacionar todos os recursos do projeto até o final de 2024. Então, a Assembleia Legislativa está atenta, desde o ano passado, acompanhando 2022, teve o ano de 2023, então já está na hora da empresa apresentar um cronograma físico e financeiro para cada município, está certo? Cada município que ela, espontaneamente, quis participar do leilão. Ninguém obrigou a Águas do Rio ou qualquer outra empresa a ser obrigada a participar do leilão. Participou porque quis, que teve desejo por ser empresário. Então, tem que comprovar, agora daqui para frente, o cronograma da execução desses serviços. Para concluir, presidente, eu queria falar aqui, que é importante ressaltar rapidinho, falar sobre um pouquinho da Águas do Rio. A Geneia, vocês sabem o que é a Geneia, deputado? A Geneia é um consórcio formado pela companhia Equiva Tixic, fundo soberano de Singapura, lá da China, Itaipu, que venceu a disputa de dois quadros, dos quatro blocos da concorrência pública 01 de 2020, promovida pelo Estado do Rio de Janeiro com a CEDAI, realizada no dia 30 do 4 de 2021. A concorrência teve como objeto a concessão plena, volto a repetir, os deputados ouçam, a concessão teve como ponto importante, a concorrência teve como apoio o objeto da execução plena para a prestação de serviços de esgotamento sanitário, abastecimento de água para 35 municípios do Estado do Rio de Janeiro, que contemplam a execução de obras de infraestrutura, melhorias e manutenção e operação do sistema, além de prever investimento na ordem de 30 bilhões de reais. A Angeia, que é esse consórcio que representa Águas do Rio também, porque tem o lote 1 e o lote 4, que a Angeia também conquistou no processo de licitação, no leilão da CEDAI e depois no processo de privatização da CEDAI. A Angeia conquistou o bloco 1 e 4, que contempla a região sul, norte, centro, capital e 26 municípios do Rio de Janeiro. Com aproximadamente mais de 10 milhões de habitantes. Entre os investimentos previstos estão a destinação de 2,9 bilhões para a bacia do Rio Guandu e 2,6 bilhões para a disposição da Bairro de Guanabara. E o Complexo Lagunar da Barra da Tijuca, que irá receber 250 milhões, que não dá para fazer nada com 250 milhões no Complexo Lagunar. Aí o vice-governador, que é o Tiago Pampoira, conseguiu a liberação de um montante para também o Estado investir no Complexo Lagunar da Barra da Tijuca. O leilão contou com a participação de três outros grupos empresariais. O concesso Angeia ofereceu o lance do primeiro lote de 8,2 bilhões e do segundo lote 7,2 bilhões nos blocos 1 e 4, respectivamente. O que resultou na vitória da companhia com essa aquisição. Entre as regiões citadas, contempladas no bloco 1 e 4, estão 106 bairros do centro, zona norte, zona sul do Rio de Janeiro, e 28 municípios do Estado. Os 28 municípios do Estado estão aqui. A Peribé, Cachoeira de Macacu... Quem chegou, Léo? Vamos lá. Voltando aqui. Que o Léo chegou, é importante que ele é o vice-presidente da comissão. A Peribé, Cachoeira de Macacu, Saquarema, Tanguá, São Sebastião do Alto, Cambuci, Cantagalo, Casimigebel, Cordeiro, Duas Baita, Boraí, Itaucara, Rio Bonito, São Francisco Tapabuana, São Gonçalo, Magé, Maricá, Miracema, Abel Forrocho, Duque de Caxias, Japerini, Lopes, Nova Iguaçu, Queimado, e São João de Miritia. Isso. Os municípios que a Águas do Rio participou do leilão, espontaneamente ganhou, no processo da licitação. Então, quem não chora, não manda. Não mandei participar. Então, agora vai ter que assumir a responsabilidade de executar as obras de abastecimento de água, de rede de esgoto, dentro de um cronograma para cada município desse. São vários municípios que, infelizmente, no meu entendimento, infelizmente, estão todo mundo no mesmo barco. Aí eu vejo que está a Baixada de um lado, eu vejo Magé junto com Caxias, com Nova Iguaçu, com Queimados, com São João de Miritia, aí, daqui a pouquinho, tu pega Miracema, é uma coisa de doido. E aí, em São Gonçalo, São Gonçalo é coisa de maluco. Tratar da rede de esgoto de São Gonçalo, que é planejamento para o município de São Gonçalo, que é onde tem um dos menores IDH do Rio de Janeiro. Cadê o cronograma? Então, eu fiz questão de dizer aos novos deputados, ao Léo, ao Marcelo Dino, ao Júlio, ao Pacheco, ao Fred Pacheco, ao Ruas aqui, ao Filipinho, o nosso presidente, que o problema é muito amplo. É muito amplo. E todos nós aqui representamos um pedaço dessa cidade, um pedaço do nosso Estado, que seja o município, o mar do município, a região metropolitana, a só cidade do Rio. E nós temos que, nesse momento aqui para frente, passou-se um ano. Se passou um ano. E quais foram os investimentos que foram feitos? Eu não vi nada acontecer. Eu não vi... Na minha região é outra empresa. É a Mais Saneamento. Mas também não vi nada acontecer. Nós, enquanto representantes aqui, nós estamos tomando cacetada do povo, direto. Porque não tem água. Porque não tem rede de esgoto. Então, para completar e passar a palavra, só quer dizer a população de cada município, que eu acho que é importante. A Peribé, 11.759 pessoas. Belforros, 15.10 mil. Cachoeira de Macacu, 54 mil. Cambuci, 15 mil. Cantagalo, 13.340. Casa Emílio de Abreu, 43 mil. Cordeiro, 22 mil. Duas Barras, 11 mil. Duque de Caxias, quase 800 mil habitantes. Itaboraí, 250 mil habitantes. Itaucara, 23 mil habitantes. Japeri, 105 mil habitantes. Magé, quase que 280 habitantes. 280 mil habitantes. Maricá, 160 mil habitantes. Mesquita, 177, quase 180 mil habitantes. Miracema, 27 mil. Nilopes, 162 mil habitantes. Quase 165 mil habitantes. Nova Iguaçu, terra do Filipinho, 830 mil habitantes. Queimados, 555 mil habitantes. Rio Bonito, 60 mil habitantes. Saquarema, 91 mil, quase 100 mil habitantes. São Gonçalo, quase um milhão de habitantes. Ainda tem mais. São Francisco de Tapabuana, 42 mil habitantes. São Sebastião do Alto, 9.357 habitantes. São João de Medici, terra do Léo Vieira. Quase 500 mil habitantes. E juntando com isso, Tanguá, 34 mil habitantes. Para verem, a empresa que está aqui, que tem as suas obrigações em 12, ela tem que investir, tem que apresentar o cronograma. E dizer para os deputados, isso aqui é só parte, Léo, é só parte dos municípios que fazem parte dessa concessão. Aí você vai colocar aqui, no meio dessa confusão toda, eu vou colocar aqui. Benfica, Caju, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Estácio, Gamboa, Lapa, Mangueira, Paquetá, Rio Cumprido, Santa Tereza, Santo Cristo, Saúde, São Cristóvão, Vasco da Gama, Zona Sul, Botafogo, Catete, Copacabana, Cosme Velho, Flamengo, Gávia, Glória, Maitá, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Laranjela, Leblão, Leme, Rocinha, São Conrado, Vidigal e Urca. Zona Norte. Abolição, Acari, Água Santa, Alto da Boa Vista, Anchieta, Andaraí, Barros Filho, Bancário, Vento Ribeiro, Bom Sucesso, Paz de Pina, Caxambi, Campinho, Cascadura, Cacuia, Cavalcante, Cidade Universitária, Cocotá, Coelho Neto, Colégio, Complexo do Alemão, Cordovil, Costa Barra, Del Caxeiro, Encantado, Gênero Leal, Gênero da Rainha, Gênero de Dentro, Gênero Novo, Freguesia, Galeão, Grajaú, Guadalupe, Genópolis, Honório Gugel, Ilha do Governador, Inhaúma, Mirajá, Jacaré, Jacarezinho, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Jardim América, Líder Vasconcelos, Madureira, Manguinho, Maré, Maracanã, Marachaué, Maria da Graça, Méia, Olari, Oswaldo Cruz, Pará de Lucas, Parque Anchieta, Parque Colúmbia, Paguna, Penha, Penha, Circular, Piedade, Pilares, Praça Seca, Praça das Bandeiras, Quintino, Bocaiúva, Ramos, Riachuelo, Ricardo Albuquerque, Rocha Miranda, São Paio, São Francisco, Xavier, Todos os Santos, Tomás Coelho, Turiaçu, Vaslovo, Vicente Carvalho, Vigado Geral, Vila da Penha, Vila Isabel, Vila Cosmo, Vila Valqueire, Vista Alegre, Moneró, Pitangueira, Portuguesa, Praça da Bandeira, Ribeira, Tauá, Tijuca e Zumbi. Obrigado, Lucinha. Antes de começar as perguntas, para que a direção da Águas do Rio comece a responder, algum deputado quer fazer uma breve saudação? Ou podemos entrar já nas perguntas? Posso só? Quero só fazer uma colocação aqui, aos nobres deputados. Vai ser bem breve aqui. Saudar o Jari, parabenizá-lo, Lucinha, que realmente... Desculpa a brincadeira, tá, Lucinha? A gente tem intimidade para isso, mas realmente eu peço uma chama de Marcelo Dino até pela questão que aconteceu. E as pessoas têm confundido. Está bem distante, mas tranquilo. Eu só quero fazer uma colocação aqui, coloquei até para a diretora aqui da Água do Rio, Tatiana, a questão do descaso que eu percebi na minha cidade, em Duque de Caxias, que estive sexta-feira, está na minha rede social, e, pasme todos os deputados, sequer eu consegui passar do portão para dentro. Sequer eu fui atendido. Fui atendido lá de fora. Não que eu tenha que... Os deputados têm que ter privilégio, não. Mas eu parto do pressuposto que, se trata um deputado dessa forma, não que sejamos melhor, que é deixar bem claro, imaginem a população. Imaginem a população. Como a população se sente. Eu moro em Duque de Caxias, moro no... Diz assim... Melhor área que se diz, entre aspas. E, quando você anda ali para fazer um convite à senhora para ver as obras que foram feitas lá, parece que eu estou fazendo um rali de tanto que o carro balança das obras que foram feitas. Fizeram os buracos, deixaram tudo de qualquer jeito lá, asfaltaram de qualquer jeito. No prédio que eu moro, na porta, é uma vala. Então, é um absurdo. Numa cidade, assim, que chega a mais de um milhão de habitantes. Então, é o descaso hoje. Eu votei contra essa concessão na época. Eu fui contra. Eu votei contra também. E quero dizer que... Quero demonstrar a insatisfação da população. Minha também como cidadão, como deputado, mas da população. Tem um grupo aqui, depois de passar para a Tatiana, gostaria até de mostrar depois como a população reclama não colocar tampa de boeiro, vários lá, buracos, senhoras caindo, sofrendo um acidente, lá muito morro. Então, eu quero só iniciar falando isso aí, mas depois tem as perguntas que eu gostaria de fazer, presidente. O deputado Marcelo Dino. É inadmissível acontecer o que aconteceu com a Vossa Excelência. Chegar para poder fazer a visita ou fiscalizar e sem pedido de entrar. Conte comigo que, enquanto deputado e presidente da Comissão de Trabalhamento Ambiental, nós vamos lutar para que isso não aconteça. Porque fica difícil o deputado que tem a prerrogativa de fiscalizar, chegar para fiscalizar e não poder fiscalizar. Então, estou com você e pode contar comigo. Vou abrir aqui para fazer a primeira pergunta à diretoria da Águas do Rio. No tocante ao processo de operação assistida da SEDAI com a concessionária, como ocorreu este processo? Houve dificuldades no processo com a assunção de responsabilidade pela concessionária? A partir do processo de operação assistida, assistida, a concessionária ficou ciente dos principais entraves dos serviços do seu bloco e como resolvê-los? Quem que vai poder ir da diretoria da Águas do Rio poder responder a essa pergunta? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Simval e eu vou tentar fazer a resposta a essa questão. A operação assistida se deu com a plena colaboração dos funcionários da SEDAI. Nós conseguimos fazer um processo de duplicação. Nós colocamos para cada funcionário da SEDAI que atuava em uma determinada área, nós colocamos um colaborador nosso. Então, foi feita uma duplicação durante esse período e isso favoreceu muito a transferência de conhecimento. E, quanto aos entraves, nós temos um diagnóstico de questões físicas de condições muito difíceis de parte grande da rede, das instalações, mas que era do conhecimento também dos funcionários da SEDAI que vinham já lutando com relação a isso. E nós temos pleno conhecimento dessas dificuldades. Algumas coisas a gente descobre por serem obras enterradas e nós não temos no país uma tradição de as-built, de cadastro muito perfeito. Você tem alguma dificuldade em termos de obras enterradas de você recuperar o que está ali colocado. muitas obras foram consertadas, feitas algumas adaptações e isso não foi devidamente registrado. Então, você tem alguns problemas de interferência. O que se dá a todo momento. A gente encontra a cada projeto você tem que fazer um levantamento de interferência. Você tem gás, você tem light, você tem uma série de outros concessionários, inclusive sistemas de drenagem funcionando. Encontramos algumas coisas do tipo tubulações passando dentro de galerias de água pluvial, que dificultam em termos de enchente e vice-versa. Coisas que acontecem e que não estão cadastradas. Então, o pleno conhecimento vai se dando à medida que a gente vai atuando, mas é importante registrar que o processo de operação assistida contou com toda a contribuição, com toda a colaboração dos funcionários da CEDAI, tanto que a gente conseguiu assumir dentro de um prazo recorde e estamos, a partir de então, atuando tranquilamente. Um ponto a registrar também é que muitos funcionários da CEDAI foram absorvidos pela concessionária. A gente hoje tem 8 mil colaboradores, sendo 4 mil oriundos de comunidade, o que é uma questão importante a colocar. E, desses outros 4 mil, a gente tem pessoas que vieram de todo o país, de experiências anteriores da EGE. A EGE atua desde o extremo norte até o Rio Grande do Sul, passando por leste e oeste. Então, são pessoas com larga experiência, várias pessoas com uma grande experiência no Rio de Janeiro, então, já trabalhavam em outras concessões, e várias pessoas que vieram do mercado e vieram também várias pessoas da CEDAI. Então, nós temos vários colaboradores que vieram da CEDAI, um pessoal que também tem ajudado muito na recuperação dessas informações. Vou passar para a segunda pergunta, aí vocês veem quem pode responder. Considerando que a Genersa informou a esta comissão que abriu o processo sobre o plano de investimento entregue pela concessionária Águas do Rio. Pergunta-se, como o plano de investimento da concessionária Águas do Rio ainda não foi aprovado pela Genersa, a concessionária já concedeu algum planejamento preliminar para resolver os problemas técnicos e operacionais que até que haja a compatibilização com este plano de investimento? A deputada Lucinha conseguiu com muita felicidade transmitir a complexidade e a amplitude que é esse nosso desafio. Então, é muita coisa ao mesmo tempo e a gente fez sim. E a gente fez sim. O que é que a gente fez? O que é que a gente fez? Nós apresentamos esse plano de investimentos basicamente para aquelas áreas que têm verbas pré-definidas, que são os coletores em tempo seco, as áreas não urbanizadas e as obras de melhoria de sistema. Então, esses três itens, o contrato prevê valores determinados a serem investidos. E foram para eles que a gente apresentou esses planos de investimento. Agora, em maio, está prevista a entrega do que a gente chama de PDE e PDA, é o plano diretor de água e de esgoto. Aí sim, são os grandes planejamentos em todas as áreas, entregue em todas as áreas em maio. E a partir desses planos diretores que nós estamos elaborando e que precisam inclusive ser compatibilizados com os planos diretores municipais e com orientações que existem nos locais, que a gente, apesar de ser uma concessão que foi feita no âmbito estadual, os titulares do sistema, no fundo, são os municípios. E uma série de definições tem que ser feita junto à municipalidade, junto à própria administração municipal. Então, a gente, de posse desses planos diretores de água e de esgoto que nós vamos entregar em maio para toda a área da concessão, nós vamos compatibilizar isso também com esses inputs dos planos, por exemplo, na capital, o plano municipal de saneamento básico está em fase final de revisão e a gente tem participado desde o início dessa discussão e existem muitos pontos ainda a você adaptar. Daí você faz a parte de cronogramas detalhados para cada área. Mas, isso não significa que nesse ano a gente ficou no imobilismo porque as necessidades são tão grandes que nós tínhamos uma série de ações muito visíveis a serem feitas, inclusive emergenciais. Nós, desde o primeiro dia, abrimos 100 obras, logo assim, um em cada local de uma maneira simbólica para que a gente pudesse justamente dar a noção dessa importância a todas as áreas. E aí nós fizemos, nesse ano, uma série de intervenções, tipo, nós já aplicamos nesse período cerca de um bi, nós já fizemos uma série de melhorias, 3,3 milhões de pessoas já foram atingidas por melhorias no sistema de água e esgoto, 250 mil nunca tiveram água, tiveram água pela primeira vez, e, particularmente, eu sou responsável aqui pela capital, aqui nós fizemos um trabalho muito forte na Lagoa Rodrigo de Freitas, hoje nós podemos ver foto da Lagoa Rodrigo de Freitas completamente translúcida, fizemos o desvio do Rio Carioca aqui na Foias, na Praia do Flamengo, reativamos 27 elevatórias na Lagoa Rodrigo de Freitas, nós fizemos a revisão e remodelação total da estação elevatória de São Conrado, que estava ocupada pela comunidade, ocupada por pessoas de rua em situação de dependência química, e nós recuperamos não só a posse, como toda a elevatória para poder bombear aquele sistema ali para o Leblon e dali para o Emissário Submarino, concluímos agora a limpeza do interceptor oceânico, que é uma tubulação que tem 9 quilômetros, que sai da Glória até Copacabana, e nós tiramos 2,5 toneladas de resíduos, de sujeira dentro dele, para poder dar uma condição de funcionamento melhor, e aí temos vários reflexos em relação a isso. Então, no primeiro ano, a gente tomou medidas que eram mais visíveis, de ações imediatas e algumas ações em comunidade, que depois o Guilherme pode até relatar. Então, o planejamento de entrega aqui nessa, que está em análise final, é dos itens que tem verba carimbada no contrato, o planejamento para as demais áreas, eles seguirão o detalhamento do plano diretor de água e esgoto, que será entregue em maio, e nesse período nós fizemos as obras emergenciais e de atendimento que a gente sentisse maior eficácia com os investimentos feitos. Basicamente isso. A minha terceira pergunta do primeiro bloco, eu vou passar para o deputado Fred, depois de fazer a pergunta, porque ele tem um compromisso. Sabe se alguns usuários conseguiram a redução do valor da tarifa judicialmente, posto que a SEDAI não promovia a integralidade da prestação do serviço de esgotamento sanitário? Por exemplo, ocorre que após a concessão, a concessionária voltou a cobrar o valor integral sem respeitar a decisão judicial pretérita. Como a empresa concessionária explica isso? Em termos de cobrança, foi feita, inclusive, durante o processo de licitação, uma pergunta sobre isso. Eu me lembro bem disso. Eu não estava na EGE na época, pelo contrário, eu estava na concorrência. Então, eu me lembro bem desse processo. Sobre dúvidas sobre a questão do direito à cobrança. Então, um ponto básico é a base cadastral dos clientes da SEDAI foi transferida para as novas concessionárias. Então, todo mundo que era cobrado pela SEDAI continuou sendo cobrado pela concessionária. Isso por quê? Porque a concessionária, quando ela estudou e entrou na licitação, ela analisou o que ela tinha de investimento e custo previsto e analisou o que ela tinha de receita prevista. Essa receita estava exposta no cadastro de clientes, no faturamento que a SEDAI tinha, porque essa é uma concessão que não tem subsídio, pelo contrário, ela paga outorga, ela paga outorga aos municípios e ao Estado. Então, ela não recebe nenhum dinheiro público, muito pelo contrário, ela tem o ônus de pagar uma outorga. ela tem a obrigação de pagar essa outorga em função da arrecadação. Então, a previsão de receita das concessionárias vem justamente do que a SEDAI faturava. Então, todas as pessoas que eram cobradas água e esgoto pela SEDAI passam a ser cobradas pelas concessionárias. Isso não se aplica só água do rio, isso se aplica todo o processo de licitação da concessão. Existem algumas questões judiciais que eram específicas das pessoas contra a SEDAI. O que você tinha de ação judicial contra a SEDAI, isso não, a concessionária não herda automaticamente, porque ela tem uma nova licitação. Essa demanda continua havendo com a SEDAI, como a SEDAI tem também demandas contra outras pessoas que ela continua demandando. A SEDAI continua existindo. a SEDAI não foi privatizada. Houve uma concessão do sistema de distribuição. A SEDAI existe, a SEDAI hoje continua fazendo toda a captação, todo o tratamento, toda a distribuição, nos vende a água. e no preço dessa tarifa que a SEDAI cobra, foi, na época da concessão, calculado todo o passivo trabalhista, passivo ambiental e todas as demandas judiciais que a SEDAI tinha. Então, a SEDAI continua demandando judicialmente pessoas que devem a SEDAI, a SEDAI continua cobrando, mas não é uma concessão, não há uma herança da SEDAI, existe uma concessão originária que começa do zero a partir de agora, mas com a base de dados cadastrais que eram da SEDAI. Não sei se eu consegui... Tá bom. O deputado Fred, quer fazer a pergunta? Primeiramente, saudar o presidente Jari e dizer que, infelizmente, daqui a pouco eu preciso me ausentar, porque nós temos também a Comissão de Constituição e Justiça, que vai começar daqui a pouco às 11 horas, mas eu queria colocar uma questão muito importante, talvez, que seja crucial para entender que, de fato, a gente está aqui para resolver o problema de pessoas, das pessoas que estão na ponta. A gente tem reclamação de gente com um nome negativado porque recebe uma cobrança e não paga, e não paga porque não tem água, então, por isso que ele não paga, e ele tem um nome negativado. Você imagina essa pessoa que está ali, uma pessoa humilde na sua comunidade que precisa ter o dinheirinho dela para pagar a sua comida e não tem e deixa de pagar água porque ela não está recebendo, ou então ela deixa de pagar a conta d'água porque ela tem que comprar um caminhão pipa. Então, a minha pergunta é de maneira muito simples. Eu relataria inúmeras situações que a gente acaba trocando em todo o estado do Rio de Janeiro. A minha pergunta é como é que a gente vai cuidar dessas pessoas? E qual é o planejamento planejamento prático da empresa para olhar pela pessoa que está sofrendo pela falta d'água e não tem aonde recorrer? Porque ela não tem aonde recorrer. Eu quero saber qual canal específico e isso precisa ser para amanhã, não é para... Aliás, precisa ser para hoje. O que hoje a empresa está fazendo praticamente para dar um canal imediato para esta pessoa que está sofrendo com a sua negativação do nome, com a falta d'água, com o dinheiro que ela tem que recorrer para a pipa, para a água, enfim. A gente precisa estabelecer um canal imediato. A gente não pode ficar sem... As pessoas não podem ficar sem água mais. E eu entendo que existem milhões de problemas físicos, técnicos, a culpa da CEDAI, a culpa da licitação. A Lucinha, a deputada Lucinha, falou de maneira muito clara e é verdade. Eu acho que quando a gente quer abraçar tudo, a gente tem que ter clareza e eu não estou falando de competência, eu estou falando de planejamento para saber se eu consigo de fato atender. E ao longo do momento a gente tem uma série de problemas que a gente vai encontrar, mas eu preciso saber o seguinte, eu tenho um plano de médio e longo prazo para resolver os próximos, mas eu tenho que ter um plano de imediato prazo para resolver o que está na ponta agora sofrendo. se uma pessoa me ligar hoje, abordar a gente na rua falando assim, eu estou sem água, o que a empresa vai fazer com essa pessoa? É isso que a gente precisa saber já. Se alguém me mandar uma pergunta aqui, o que eu respondo para ela? Entendendo? Deputado, com muita humildade, nós temos um desafio muito grande e trabalhamos com uma população enorme, fizemos 3 milhões e 700 mil atendimentos no primeiro ano, então é esperado que a gente erre nesse volume. O que essa diretoria e a orientação que nós temos é errou, identificou o erro, chama e corrige. Então, isso nós estamos abertos e vocês podem nos ajudar bastante, os vereadores, de um modo geral, têm nos ajudado nas câmaras municipais a identificar isso aí. Mas, assim, existe uma realidade muito diferente nesse contrato em relação ao que era a CEDAI. Hoje, nós somos obrigados por contrato a pagar para a CEDAI R$ 2,09 por metro cúbrico de água comprado. Então, por exemplo, em São Gonçalo, aqui na capital, nós somos obrigados a consumir água produzida no Guandu e a produzida no Laranjal. e esse preço já foi previamente fixado. Só que nós temos uma perda, a minha região ali, e não é diferente aqui, de cerca de 80%. Ou seja, 80% da água que a gente compra da CEDAI, 80% nós não faturamos, ela é perdida. 25% são perdas físicas, que nós estamos trabalhando intensamente, vai ser fruto desse planejamento de recuperar esses vazamentos, adutoras, e 75% dessa perda é o que a gente chama de perda comercial. Ou seja, as pessoas, de uma forma ou de outra, estão bebendo essa água, só que não está regularizado. Então, nós temos uma situação como empresa privada, prestadora de serviço público, de buscar o equilíbrio disso, que não seja no primeiro ano, que não seja no segundo, mas que seja num horizonte razoável. E nós temos mais de 50% de inadimplência. Então, assim, não estou querendo chorar mágoas aqui, porque, como disse a deputada, é um dado conhecido, só que eu tenho que resolver esse problema. Vocês, quando participaram do processo da licitação, sabiam disso. Sim, mas o que a gente quer botar é uma certa disciplina e um ordenamento, mas é muito difícil virar esse jogo numa sociedade que estava acostumada, estava acomodada, vamos dizer assim, a um status quo. E nós estamos tendo que incomodar essa sociedade para mudar isso aí. Então, assim, só para ter esses grandes dados na cabeça, se eu só faturo 20% do que eu pago para a cidade de água, se eu só faturo 20% e só recebo metade disso, eu só estou recebendo 10%. Então, na nossa realidade, por exemplo, onde eu dirijo, lá na Leste, a arrecadação inteira de São Gonçalo, a arrecadação inteira de São Gonçalo, ela paga exatamente o custo da água que a gente paga para a CEDAI. Todos os outros custos que a gente tem de energia, de equipamento, de pessoas, de veículos, de produtos químicos, de operação, são um trabalho no vermelho que a gente tem. Não, desculpe interromper o senhor, mas, assim, eu entendo, e, assim, eu particularmente vim da iniciativa privada, antes, é o meu primeiro mandato, mas eu imagino o seguinte, a gente tem dois problemas aí, um é a questão do planejamento, a gente identifica, e a gente pode, na medida em que a gente começa um processo operacional, a gente identifica quais são os outros ofensores e vai reavaliando aquilo que eu planejei inicialmente, porque talvez eu não tenha todos os indicadores para conseguir fazer um, quando eu vou a campo, ter um, e aí é isso que está acontecendo, ou seja, você está identificando, por exemplo, que a tua operação dá prejuízo, que foi diferente daquilo que inicialmente foi cotado. A minha pergunta é a seguinte, qual o plano emergencial para atender as pessoas? Isso é um serviço essencial. Essa é a grande questão. A minha abordagem é, a gente pode até resolver em longo prazo, adequar um contrato, adequar a licitação, enfim, fazer o que... A minha pergunta é, o plano emergencial para atender as pessoas que estão adimplentes, que estão pagando as suas contas e não recebem água. Isso tem que ser já o inadimplente, o que tem problema, o outro que vai... Enfim, isso é uma coisa. Agora, tem muita gente que está pagando conta e abre a torneira e não recebe água. Ou então recebe água preta. Então, e para isso, esse tem o direito adquirido, está pagando a sua conta, eu não estou falando para atender o que não paga, não, estou falando disso. E esse precisa ter um canal imediato de atendimento e não é na justiça, essa é a minha questão, porque, afinal de contas, ela está pagando a sua conta e ela precisa ter um acesso para falar o seguinte, tá bom, o senhor vai receber água daqui a um dia e ir lá e fazer água chegar, nem que seja com balde de pipa para ela. Eu concordo com o senhor, É isso que eu estou dizendo. Eu acho que, como produto desse trabalho de vocês, da comissão, a gente pode, aperfeiçoar e criar um grupo, um atendimento específico em relação a isso, não tem nem dúvida. Isso é imediato. Eu só queria enaltecer também que o contrato tem uma coisa muito importante nele e que vocês podem nos ajudar muito, que é a tarifa social. A tarifa social no contrato, ela prevê que a gente, nos primeiros cinco anos, a gente chega a 5% dos clientes residenciais. Nós vamos chegar a muito mais do que isso. Em São Gonçalo, eu já tenho 10% da minha base, dos 350 mil clientes ativos, eu já tenho 35 mil na tarifa social. E nós vamos chegar talvez a 30%, o nosso plano de negócio, a gente estima que vai chegar até próximo de 30% de tarifa social. A tarifa social é R$ 22,65 por água e R$ 22,65 de esgoto, se ele tiver esgoto, para ele consumir 15 metros cúbicos. e se ele não consumir os 15 metros cúbicos, que ele consumir mais do que isso, nós estamos, nesse primeiro momento, travando a cobrança nisso e mandando uma correspondência para o cliente, dizendo, olha, você consumiu muito mais, você consumiu 30 metros cúbicos, está havendo um desperdício, a sua conta seria de R$ 400, nós estamos mantendo o R$ 22,65. Então, todas as pessoas que têm Cade Único ou que moram em uma região classificada como de baixa renda e de pobreza, nós temos todo o interesse, porque a gente sabe que se não tiver, se não couber no bolso das pessoas, nós não vamos receber. Eu agradeço ao senhor, eu vou, como eu disse, vou precisar sair, mas eu ainda lanço a pergunta para os meus amigos, novos deputados. Ainda acho que a pergunta não foi respondida, porque a minha preocupação ainda é o atendimento imediato, as pessoas estão sofrendo sem água. Essa é a questão. Se tiver ainda um minuto, a gente gostaria de responder mais diretamente a esse ponto, complementando só o que o Sérgio falou, não foi à toa que a gente trouxe a Lucila, que é a nossa responsável pela ouvidoria, é onde entra todo esse problema. Nós temos vários canais de atendimento nas pessoas e nós, como começou o Sérgio, humildemente sabemos que isso tem deficiência, que nem todo mundo consegue chegar da maneira que a gente projetou o que a gente queria. e a gente está adequando isso. Mas a gente tem também uma série de medidas que ajudam muito a isso. Eu diria, um primeiro ponto, a gente tem um programa chamado Afluentes. Esse programa é um programa de identificação de liderança, onde esses líderes da comunidade mantêm relação direta com a gente através do WhatsApp e eles fazem essa comunicação diretamente, essa comunicação é automaticamente transformada em ordem de serviço. Então, isso é uma coisa que ajuda a pegar na ponta o sofrimento das pessoas, porque para a gente, dentro, na ordem do contrato, o senhor tem toda a razão, é primeiro pessoa e meio ambiente, e depois é o resto. Primeiro a gente tem que ver a questão das pessoas e a questão do meio ambiente, e o resto é operação, é nosso trabalho de dia a dia. Então, a gente tem esse programa Afluentes que a gente pode desenvolver melhor, talvez, dando mais conhecimento desse programa às pessoas. nós temos aqui, por exemplo, na capital, vários grupos de Afluentes, onde assessor de vereador participa, assessor de deputado participa, e com isso, eles também conseguem ter a visão do que está se desenvolvendo e conhecer nosso trabalho e trazer também as demandas. Agora, a gente tem um sistema robusto de zero de licença, o teleatendimento está aqui, mas que a gente reconhece que tem falha, tanto que se não tivesse, não chegava para a gente, não chegava para os senhores. Então, esse é o ponto. Entendi. Deputado Filipinho, por favor, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, Jari, nosso presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, queria te parabenizar pela iniciativa de fazer essa audiência. Queria agradecer e cumprimentar também a Lucinha, que foi a deputada que me convidou. Estou muito feliz de fazer parte dessa audiência, conversar com o pessoal da Águas do Rio. Eu sou de Nova Iguaçu, como a Lucinha mencionou aqui, uma população de quase um milhão de habitantes e eu posso dizer para vocês que a população lá, quando a gente vai falar da Águas do Rio, o pessoal não está aprovando o serviço de vocês, ou seja, o serviço de vocês está reprovado, pelo menos em Nova Iguaçu e Baixada Fluminense. Falo isso porque a falta de abastecimento acontece constantemente em algumas áreas. Lá em Nova Iguaçu tem um tratamento da água, que é lá no Guandu, que sai de Nova Iguaçu, vai para a Zona Sul, vai para vários lugares do Rio de Janeiro e lá na nossa cidade, que é onde tem o tratamento, a gente não consegue ter água decente, água para a população em alguns pontos, não vou generalizar, mas tem vários pontos da cidade que está com falta de abastecimento e demora 15, 30 dias para poder conseguir regularizar. Então, assim, eu queria cumprimentar o vereador Cláudio Aja Luz, que é vereador da cidade de Nova Iguaçu, um cara que luta muito por essa causa na nossa cidade, inclusive dia 13 de abril vai ter uma audiência pública lá na Câmara de Vereadores com Águas do Rio também, do qual eu vou estar fazendo parte. Inclusive, Jair, eu queria até que na próxima reunião você convidasse o Gusto Fernando Fabriani, que é o superintendente da Baixada Fluminense. Ele era muito importante estar aqui nessa audiência, porque a Baixada, todos os municípios, Águas do Rio, tem por obrigação de administrar Águas e Saneamentos. Então, assim, essa falta de abastecimento. Também queria falar da questão do saneamento básico da cidade. Por exemplo, a nossa cidade ainda tem rua de chão, acredito que lá também no Douglas, em São Gonçalves, também existe, que está trabalhando para poder a gente conseguir fazer a obra. E quando era a CEDAI, a Prefeitura dava um jeito junto com a CEDAI de fazer o saneamento. E agora a gente passa por um problema que a gente não pode fazer o saneamento da cidade, porque a gente só pode licitar pavimentação, drenagem e águas pluviais. A gente não consegue fazer esse saneamento, porque é de competência da Águas do Rio. E a Águas do Rio, até então, não tem nenhum programa, pelo menos que eu saiba, de trabalhar juntamente com a Prefeitura, para quando a Prefeitura for fazer a obra de saneamento e pavimentação, aliás, obra de águas pluviais e pavimentação, ter o saneamento. Então, ou seja, as ruas são feitas sem saneamento básico. Então, assim, isso é um problema gravíssimo que a gente passa lá na Baixada Fluminense, lá em Nova Iguaçu. Eu queria ver se o senhor tem alguma medida e queria, também vou sair para a CCJ e queria dizer uma questão. A Águas do Rio, a concessionária, não pode enxergar as pessoas apenas como número. Tem que enxergar com o olhar humano, com o olhar de pessoas humildes que trabalham para poder levar o pão de cada dia para casa e muitas das vezes não tem condições de pagar conta de água. Então, assim, quando acontece os adplentes, o que está acontecendo no meu ponto de vista? quem está adplente na questão da Águas do Rio, às vezes é cobrado um valor absurdo e paga pelo que está inadplente, porque a empresa precisa faturar e precisa tirar o lucro do que ela investiu. Então, assim, eu queria que enxergasse como ser humano, como humanização essas pessoas, porque, assim, o pessoal está sofrendo muito. A gente acompanha diariamente a cobrança em regular nas contas, cobrança em duplicidade, alteração da data de vencimento sem consultar previamente o consumidor. Águas do Rio altera a data de vencimento sem comunicar, sem consultar, sem perguntar se a pessoa tem essa condição. Tudo isso relatos da nossa representatividade nas ruas com a população. Então, assim, a gente vai fazer essa audiência também lá em Nova Iguaçu e eu queria muito que vocês olhassem por esse sentido. E a minha pergunta é se tem algum plano, algum projeto para trabalhar junto com as prefeituras na parte do saneamento. E, Jair, mais uma vez, cumprimento todos os deputados e agradeço a minha oportunidade. Obrigado, deputado. Realmente, tem uma complexidade não só com o município como com o Estado, que também tem programa de obras, que a gente tem que compatibilizar. Particularmente aqui, na capital, existe um programa muito agressivo de pavimentação, que é o chamado asfalto liso, e que é um asfalto extremamente caro, de qualidade especial, de revestimento, e que a necessidade de você refazer um serviço depois disso pronto é muito caro, e fica uma cicatriz que você jamais vai conseguir recuperar. Então, a gente tem feito isso e é uma orientação da empresa fazer isso. A gente pode não ter tido ainda sucesso em dar essa permeabilidade toda, mas é muito importante que a gente atue e por isso que a gente, a partir desse plano de desenvolvimento, diretor de água e esgoto, a gente vai ter uma certa diretriz. Mas a gente tem, nesse período, pelo menos, procurado conhecer o programa de obras dos municípios para que você possa tentar antecipar esses investimentos e fazer isso conjuntamente. Porque não só é retrabalho, como fica mais caro para todo mundo e o produto final fica pior. O que acontece, às vezes, é que a obra de pavimentação surge em alguns locais onde você não tem ainda um destino para o esgoto. Então, isso, às vezes, também é um complicador. Estou trazendo um detalhe, mas que é prático. O programa de pavimentação é dado em determinado bairro e aquele bairro não tem ainda um sistema de destino final adequado. Então, você vai fazer um sistema de esgoto para depois jogar isso aqui e ir ali adiante. Então, aí isso puxa o investimento de destino final adequado. Então, as coisas acabam tendo que ser concatenadas dentro de um grande plano. Porque, senão, a gente vai ficar fazendo um monte de puxadinho e jogando. E vai apanhar aqui na sequência, nas próximas reuniões, porque o programa de pavimentação daquela rua foi feito. Interrompendo a sua fala, tem a rede de coletora de esgoto. Não vai dizer que é puxadinho de tudo quanto é bairro. Tem que ter uma rede de coletora de esgoto, que tem que dar um destino final a esse esgoto, que é uma estação de tratamento de esgoto. Não vai colocar responsabilidade no consumidor. Ele está colocando a responsabilidade no consumidor. O que o Felipinho colocou é com clareza. Acontece em todos os municípios. A Prefeitura ainda está colocando drenagem, pavimentação, e a empresa que ganhou a concessão, ela não faz a parte dela. Quer colocar rede de água e esgoto. Tem que entrar junto com a obra. Não é aguardar um plano, um planejamento, estratégia. Isso não existe. Isso não existe. tem que entrar em conjunto com as prefeituras e ponto que o plano diretor usa a ocupação de solo, é de responsabilidade municipal, é de responsabilidade no contrato, está no contrato. É responsabilidade da concessionária fazer a rede de esgoto e a rede de água. Então, se o município vai fazer obra em qualquer bairro daquele município, é responsabilidade da concessionária entrar junto e fazer a obra. Ou então fazer de que forma? Pagar a empresa que está executando a obra para a prefeitura para fazer o saneamento. Isso já aconteceu no bairro na Zona Oeste depois da grita do abaixo-assinado, fechamento da rua, aí resolveu dessa forma. Só para concluir, por favor. Eu posso complementar? Por favor. Deixa eu complementar. O que eu estava colocando, deputado, é o seguinte. Justamente no caso onde você não tem um destino final colocado, uma estação de tratamento de esgoto ou um emissário submarino não se faz em um mês. Então, muitas vezes, o que eu estou colocando é isso, muitas vezes o programa de pavimentação. Ele chega em algum local antes do que chega a capacidade de tratamento desse esgoto. Então, você vai fazer a rede de coletura em conjunto para poupar o investimento, mas, de antemão, quem licencia essa obra e quem vai depois fiscalizar essa obra precisa ter noção de que esse esgoto que será coletado naquele local específico não vai ter um destino adequado. provisoriamente ele vai ter que ser conduzido para um valão, para alguma coisa, enquanto você não tem o tratamento final adequado. Isso é importante que as pessoas saibam, porque muitas vezes acontece da gente acompanhar o serviço da pavimentação, está certo? E depois você não ter, ser cobrado pelo destino final que você não estava no seu planejamento ainda e que demanda, sim, um estudo de bacia, porque a estação de tratamento de esgoto demanda bacia. Demanda um estudo de toda a bacia, de toda a contribuição para você fazer. É essa a questão. Obrigado, querido. Filipinho, deputado Douglas. Bom dia a todos. Primeiro, cumprimentar aqui o nosso presidente, deputado Jaria, e parabenizar pela iniciativa, atendendo aos anseios da população fluminense, cumprimentar os demais deputados aqui presentes. Bom, eu sou da cidade de São Gonçalo e deputado Jari sabe disso, a gente já vem conversando muito sobre essa questão e conforme os outros colegas deputados já colocaram aqui, em São Gonçalo a gente tem a mesma avaliação que o Filipinho mencionou aqui, de que a população não está contente com o serviço hoje prestado pela Águas do Rio. E aí a gente volta lá atrás da expectativa que se criou com essa concessão de substituir a CEDAR e entregar um serviço de qualidade para a população e o que a gente viu nesse pouco mais de um ano de operação não foi melhora nenhuma. O doutor Sérgio sabe bem do que eu estou falando, muitas das vezes a gente interagiu, eu estava secretário na gestão da Prefeitura de São Gonçalo quando começou a operação, tivemos inúmeras reuniões e a gente sabe que hoje conforme já relatei em outras ocasiões, nós temos locais em São Gonçalo que nunca sofreram falta d'água sob a gestão da CEDAR e hoje esses bairros sofrem com falta d'água. Então se a gente olhar, fizer uma rápida análise se um lugar que antigamente não tinha problema de abastecimento de água, posso citar aqui o bairro do Arsenal e hoje tem problema de abastecimento de água, é porque teve uma piora no serviço. A concessão ela trouxe o inverso do que se esperava até o presente momento e essa discussão aqui está sendo feita para que isso não seja o futuro, que a gente de fato possa ter uma melhora. É esse o objetivo de todos nós que estamos aqui hoje. Tenho certeza que dos meus colegas deputados, dos outros representantes aqui também. Mas o que a gente tem hoje é uma piora no serviço desde que a Águas do Rio assumiu na cidade de São Gonçalo. Em relação ao saneamento, o que o Filipinho falou, e a gente vê que o problema ele é igual em todos os municípios. Quando a Águas do Rio assumiu, eu estava como secretário de gestão integrada e projetos especiais e dentre as atribuições estava a elaboração de projetos para a cidade e também a relação com outros órgãos, por isso gestão integrada. E eu entreguei a Águas do Rio todos os projetos de pavimentação que seriam feitos na cidade tanto pelo Poder Público Municipal quanto pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. E a gente não conseguiu avançar em nenhuma dessas pautas. Hoje, quando cheguei aqui, recebi a notícia do nosso secretário Uruan Sintra, secretário das cidades, a quem eu agradeço, junto com o governador Cláudio Castro, de que está sendo assinado hoje o contrato para a pavimentação do bairro Jardim Bom Retiro, uma obra de mais de 250 milhões de reais. E há quanto tempo a gente vem cobrando da Águas do Rio que ela possa entrar junto. E lá em São Gonçalo, presidente Jari, nós já estamos discutindo isso junto ao Ministério Público. O Ministério Público chegou para a Prefeitura, Prefeitura, você está fazendo obra de pavimentação e drenagem e saneamento. E aí nós falamos para o Ministério Público, olha, o saneamento foi entregue para Águas do Rio. Poder Público Municipal, o Ministério Público está cobrando da Prefeitura porque a Prefeitura é o poder cedente. Ainda que todo esse processo de concessão tenha sido liderado pelo governo do Estado, o poder cedente dos serviços são os municípios. E por isso é importante que nessa próxima, presidente, a gente possa convidar os representantes do município para que eles possam contribuir também com essa discussão. na audiência pública do dia 12 de abril, 10 horas, é muito importante. Muito importante a participação dos municípios. E aí, o promotor lá da cidade de São Gonçalo, acertadamente, está tomando as suas medidas, porque nós vamos estar pavimentando uma rua, conforme o senhor bem colocou, a gente sabe que o asfalto é caro, você utiliza insumos derivados do petróleo, e aí, depois de colocar do asfalto, vai ter que abrir a rua para poder colocar a rede de esgoto, para poder entregar o saneamento para a população. Então, isso é inadmissível. E eu me lembro de uma reunião, doutor Sérgio, em que, e aí, por isso até, como é que é o nome do amigo? Simval, é importante, presidente, que a gente possa ter aqui, eu espero que alguns de vocês tenham esse poder de decisão, ou de, tenham um nível de conhecimento tal para passar as informações, porque até o presente momento as perguntas que foram feitas, nenhuma delas eu vi uma resposta com clareza, que o que a gente quer saber aqui, o que a população do Estado do Rio de Janeiro quer saber, é sobre os investimentos, porque os problemas já são mais do que conhecidos. Nós temos agora aqui o Instituto Trata Brasil, acabou de publicar um ranking aí, e, sinceramente, se eu fosse um representante da Águas do Rio, se eu estivesse à frente, eu teria até vergonha dessa matéria. São Gonçalo é a quinta pior cidade em saneamento do Brasil, e a pior do Estado do Rio de Janeiro, só um minuto, depois, quando eu concluir, vou fazer a pergunta, o senhor vai ter o direito de resposta. E o que a gente, o que a Águas do Rio tem para apresentar, é isso que a gente quer saber, os números estão aqui, é a quinta pior cidade do Brasil, nós estamos falando de mais de 5 mil municípios, e a Águas do Rio está à frente do município que tem, nós temos aqui dentro do Estado do Rio de Janeiro, 5 municípios que estão entre os 20 piores do Brasil, e vocês já estão há mais de um ano, e antes de entrarem aqui, vocês estudaram, vocês conhecem, quantos de vocês hoje estão em cargos importantes que já trabalharam na CEDAI, inclusive, o CEO da Águas do Rio já foi diretor da CEDAI, então ele conhece, todos, muitos outros servidores que trabalharam na CEDAI, hoje ocupam cargos de direção na Águas do Rio, então todos esses problemas da rede que se encontra nesses municípios são conhecidos, o que a gente quer aqui é um plano com clareza de investimentos, do que que vai ser feito para a gente mudar essa realidade das pessoas no estado do Rio de Janeiro, na CEDAI, não só na cidade de São Gonçalo, mas em todos os outros municípios que estão sob a gestão da Águas do Rio, e a questão dos municípios, acho que isso está sendo discutido no Ministério Público lá, o doutor Sérgio tem conhecimento disso, é preciso de uma explicação, porque não dá para o município e o governo do estado fazerem os investimentos que lhe competem, porque também não pode o município investir em saneamento, porque ele cedeu, ele é o poder cedente, ele entregou esse serviço, então não pode mais usar o recurso lá da fonte 100 dos municípios para poder investir no saneamento, isso cabe a Águas do Rio, e numa reunião lá o doutor Sérgio me falou que a gente teria para esse ano, Jairia, para um ano, algo em torno de 5 e que se apertasse um pouco que ia chegar a 10 milhões de reais para investir em São Gonçalo, e os 24 bilhões que tem que ser investido para universalizar o acesso a água potável e o tratamento do esgoto num período de 12 anos, você já tem mais de um ano de operação, se for investir 5, 10 milhões de reais por ano, onde a gente vai chegar com isso? Essas metas não serão alcançadas. Então a minha pergunta, e eu gostaria, Simval, e doutor Sérgio, que se puderem responder com objetividade, não precisa fazer esse, ah, que é muito complexo, que são não sei quantos municípios, que tem tal, que a rede é isso, precisa de objetividade, e com sinceridade, se vocês não tiverem dentro da organização de vocês aí, autonomia para poder dar essa resposta para a gente, que informe quem é que tem essa autonomia. Porque o que eu quero saber, o que os nossos deputados querem saber, o que o povo do Estado do Rio de Janeiro quer saber, é quando é que a gente vai tirar esse número horroroso aqui do Estado do Rio de Janeiro da cidade de São Gonçalo. E a solução, todos nós aqui sabemos, a solução passa por investimentos. É necessário investir. e o que a gente quer saber, a minha primeira pergunta aqui, primeiro, o que que já foi investido desde o início da operação da Águas do Rio na cidade de São Gonçalo, para ampliação da rede de distribuição de água potável e na questão do saneamento básico? E qual é o cronograma de investimento de pelo menos nos próximos dois anos aí? O que que a gente pode esperar? Essa é a pergunta. eu gostaria que fosse o objetivo, Simvalo, na resposta, ou você, ou o Sérgio. O São Gonçalo Sérgio vai lhe falar. Eu só queria fazer um registro que é o seguinte, essa perseguição do Trata Brasil, em um ano, ela não vai mudar totalmente, mas ela se refere a 2021. Ou seja, ela é o desenho do que a gente recebeu, não é o desenho do que a gente fez. Eu acho que é muito importante deixar isso claro. Ela se refere ao período de 2021. Então, São Gonçalo está, em 2021, ela era a quinta pior cidade do Estado. Isso não, lógico, ano que vem, nós estaríamos aqui, nós estamos juntos o tempo todo, isso não vai, nós não somos mágicos de mudar esse quadro de uma hora para outra. Mas é só para deixar um registro que, só pelo bem do dado. Deputado, no primeiro ano nós investimos 100 milhões de reais em São Gonçalo, 80 milhões em água e 20 milhões em esgoto. Só um minuto, Sérgio, calma aí, 100 milhões? 100 milhões no primeiro ano, 80 milhões em água e 20 milhões em esgoto. Quais são os bairros que você ampliou a distribuição de água potável com esses 80 milhões de água? E aonde foi investido os 20 milhões de esgoto? O 20 milhões de esgoto foi na recuperação de ativos que a gente tem, recebeu, estação de tratamento de esgoto em situação... Qual situação, Sérgio? A Ete São Gonçalo, Ete Marambá e a todas as Etes. Eu tenho hoje à tarde uma reunião equivalente a essa com a comissão de saneamento de São Gonçalo e vamos ter uma conversa bem profunda a respeito disso. Sérgio, eu gostaria, com a permissão do presidente aqui, que a gente pudesse, presidente, cobrar da Águas do Rio o detalhamento desse investimento. Sim, porque eu sou... Sérgio, eu moro na cidade, estou lá todos os dias, vocês não investiram 80 milhões em distribuição de água potável na cidade de São Gonçalo de forma alguma. Estou afirmando aqui com toda a firmeza que vocês não investiram isso. Eu sei onde vocês investiram. Vocês investiram na cobrança do povo. O que tem de gente na rua para cobrar a população por um serviço que não está sendo prestado, isso sim vocês investiram. Eu quero que você me aponte um bairro que não tinha uma redistribuição de água potável e que vocês entregaram essa rede. Com esses 80 milhões de reais, daria para, de repente, você pegar lá o bairro do Bom Retiro, que não tem lá redistribuição de água potável e colocar. Dá para você pegar lá uma naia, que é uma reclamação recorrente que até hoje vocês não resolveram. Se você pega os 80 milhões e investe lá, até com menos já se resolve o problema da naia. Agora eu quero saber qual bairro que você foi lá, abriu a rua e colocou uma nova redistribuição de água potável com esses 80 milhões de reais. Que o presidente possa atender o pedido para que a gente possa receber o detalhamento desses investimentos. Certo. Eu tenho, inclusive, entregue a Câmara Municipal de São Gonçalo, entreguei em papel, vai ter uma audiência pública lá, vou estar lá presente. Já entreguei em pendrive, já entreguei... Mas você pode falar, Sérgio, para os nossos deputados aqui, qual o bairro que vocês colocaram uma nova redistribuição de água? Fala um só. Colo Bandê. Não, Colo Bandê já tinha distribuição de água. Foi feita uma obra lá pela prefeitura. Uma expansão. Não, vocês melhoraram. Lá não tinha problema de falta de água. Vocês colocaram hidrômetro onde não tinha. e rede também. Não. O trabalho é colocar rede, rede, hidrômetro. Fala um outro bairro. O Colo Bandê nunca teve problema da falta de água, doutor Sérgio. Olha, nós não atacamos só bairros nobres, nós atacamos bairros pobres também. Nós saímos de 7 mil, tarifa social, para 35 mil tarifas sociais. E fizemos, e pegamos. Vamos lá, então. Então, o senhor está dizendo que foi investido... Pegamos Corocome, se você pegar... Com licença, doutor Sérgio, o senhor está dizendo, vamos tentar ser objetivo para a gente produzir. O senhor está dizendo que foi investido 100 milhões de reais. O senhor está se comprometendo aqui a apresentar a essa comissão o detalhamento desses investimentos. Tenho certeza que os outros deputados vão solicitar aqui por alguns municípios também que são do seu interesse. E, agora, a segunda parte da pergunta. O que nós vamos ter de investimento nos próximos dois anos? Nos próximos cinco anos, eu lhe dou o número, é um bilhão de reais. Ele vai ficar concluído, esse planejamento, a partir do plano diretor de água e de esgoto, que vai ser concluído em maio. A partir dele, vai ser feito o plano de investimento detalhado. Eu tenho um ritual a cumprir, deputado. Esse planejamento tem que ser validado e aprovado pela agência reguladora, discutido depois com vocês na Câmara Municipal, feito os ajustes, formalizar esse plano, que é o plano diretor de investimentos. Nós temos, para o senhor acompanhar, nós tivemos ontem, eu estive ontem reunido com o consórcio que vai executar em Bom Jardim o projeto... Bom Retiro. Bom Retiro, 252 milhões de reais. Marcamos uma reunião para quinta-feira para detalhar exatamente aqueles, se eu não me engano, são 50 mil quilômetros de... 50 mil quilômetros, não. 50 quilômetros de pavimentação, não é isso? 50 quilômetros. Combinamos, na quinta-feira, de já apresentarmos nas frentes de trabalho que ele está prevendo realizar nos próximos dois anos, quais aquelas que vão começar por primeiro para anteciparmos investimento. Nós não temos nenhum... Eu não trabalho com um contrato embaixo do braço dizendo o seguinte, olha, nós temos 10 anos para fazer isso aqui. O senhor acabou de usar o contrato para dizer que o senhor precisa de um plano de investimento. Quando que fica pronto esse plano? Esse plano vai ser concluído em maio, o plano diretor de água e esgoto e detalhado os investimentos dele logo a seguir. Esse ano nós vamos ter o plano detalhado de água e esgoto. Sr. Presidente, posso deixar como sugestão aqui para a comissão para que a gente possa até utilizar os nossos técnicos para estudar melhor esse contrato, para ver se esses investimentos necessários, de fato, eles estão atrelados a esse plano? Agora, deputado, o que o senhor colocou da questão da pavimentação, isso é uma orientação que nós passamos, temos, todos nós diretores temos essa mesma orientação, nós temos um cronograma a executar de crescimento de água, de cobertura de água, de cobertura de esgoto. sendo que, se a prefeitura necessita, por questões de encaminhamento da pavimentação, fazê-lo de uma maneira diferente do que a gente traçou, porque o nosso drive é sempre contingente populacional, por onde você vai caminhar. Se isso estiver descasado do interesse de vocês, não tem problema. A orientação é atenda a prefeitura, faça a antecipação dos investimentos e tira de outro lugar e passa para esse lugar. No Pacheco, infelizmente, a gente não conseguiu ser atendido. Eu espero, pela notícia que o senhor falou agora, que o senhor está em reuniões com o consórcio vencedor da obra do Bom Retiro, o que vocês vão fazer? Eu espero, de fato, que faça, porque na obra do Pacheco nós não fomos atendidos. A obra está próxima. Na Estrada do Bichinho? Não, vocês fizeram só a Estrada do Bichinho. Depois, todas aquelas ruas à esquerda da Estrada do Bichinho, quando você entra pela Estrada de Santo Isabel, nós não fomos atendidos. Ainda está em discussão lá. Não sei se o senhor tem alguma resposta em relação àquela. Não, não. Não me foi colocada essa pendência, não. É, não, foi sim. Doutor Sérgio, quem entregou fui eu. Eu entreguei, logo no início, tudo aquilo de projeto que a gente estava trabalhando. Vista Alegre e Pacheco, nós não fomos atendidos. Tivemos uma reunião lá, junto com o prefeito Capitão Nelson, no gabinete. O senhor estava presente. Quando deu a ocasião, o senhor pediu desculpa, disse que substituiu, acho que era o Rafael, e entrou o... Diógenes. Diógenes no lugar do Rafael. aí ficou na conta do Rafael. Rafael foi mandado embora. Rafael que não deu conta. Foi para outro projeto. Foi para outro. Vista Alegre, Pacheco, não deu porque... Rafael e tal, mas o Diógenes veio para resolver. Até se apresentou muito solícito o Diógenes lá, e pelo que eu estou vendo, ele está dando encaminhamento no Bom Retiro. Mas nós perdemos Pacheco e Vista Alegre. Eu vou retomar Pacheco e Vista Alegre. Estão lá, as obras próximas de concluir, e vocês não entraram. E a empreiteira que ganha a licitação da pavimentação e drenagem, ela tem um cronograma a cumprir. O que vai acontecer lá é que o asfalto vai ser aplicado no solo, e depois, Águas do Rio vai ter que chegar para poder quebrar, e a gente sabe que a recomposição nunca fica a mesma coisa. Não é interesse de ninguém fazer isso. Fica mais caro para a própria Águas do Rio. Eu vou dar uma olhada nesses dois bairros. Estão certo. Para concluir aqui, presidente, o senhor quando falou na pergunta do deputado Fred Pacheco, o senhor mencionou que, e o senhor já usou isso em algumas outras reuniões, e eu sempre faço essa interferência, eu não fiz na fala do deputado aqui porque eu sabia que teria meu momento de fala, o senhor falou que a operação lá em São Gonçalo, ela não é superavitária, ela é deficitária. vocês não ganharam São Gonçalo. Não existiu no leilão de concessão o município São Gonçalo. Existiu o bloco 1. E junto com São Gonçalo tem a zona sul do Rio de Janeiro. E aí, como o senhor entrou nessa questão e falou que São Gonçalo é deficitária, eu queria que o senhor respondesse para os nobres deputados agora, como que é a operação na zona sul do Rio de Janeiro? Deputado... Deficitária também? Deputado, todas as vezes que eu comento esse assunto não é com a intenção de falar do déficit de São Gonçalo, porque São Gonçalo vai ser superavitário em breve, porque nós vamos colocar água onde está faltando e vamos combater perda. O que eu quero dizer é que essa queixa de que nós estamos explorando a população, que a população só faz sofrer na nossa mão com cobranças indevidas, com cobrança disso, cobrança daquilo, eu quis colocar o outro lado da história de que nós temos 50% de inadimplência, nós temos perdas, nós temos ligações clandestinas e nós estamos aqui para mudar esta realidade. Só que mudar essa realidade para quem nunca pagou água, quem tem em casa, não tem o hidrômetro, ele recebe três tubos de água porque vem um... Doutor Sérgio, com licença, vou interromper, por favor, responda a pergunta que foi feita. Não, eu estou lhe falando. A pergunta, eu vou repetir com mais claridade. Eu quero saber como que é o faturamento na Zona Sul do Rio de Janeiro, se ele é deficitário como é em São Gonçalo. Tá bom. Simval, pode responder essa pergunta? Não, não é deficitário. É a Zona Sul que sustenta todas as comunidades que o Guilherme abastece aqui e cuida. Então, Simval, não pode acompanhar as águas do Rio ficar frequentemente usando aqui que São Gonçalo é deficitário, como se fosse isso um argumento para vocês deixarem de fazer o investimento que é obrigação de vocês. Só fazendo, só fazendo. Está no contrato. Só fazendo. E a modelagem foi feita por bloco justamente para isso. Porque, obviamente, que se você coloca um bloco só a São Gonçalo, quem estaria interessado? Ninguém. Ninguém. Então... E o problema de São Gonçalo de ser deficitário é porque não faz o investimento, porque não tem a rede, não tem abastecimento. só tentando. O Sérgio não está usando isso como justificativa. Mas parece. Me parece. Acho que ficou claro isso aqui. Já não é a primeira vez. Não está sendo usado como justificativa. É uma ilustração de um problema. Aliás, o Sérgio foi muito claro em dizer que São Gonçalo será superavitário. São Gonçalo é uma cidade pujante. O que precisa é botar água e todo mundo que tiver água sabe disso. Agora, não havia também nenhuma ilusão de que em um ano a gente ia transformar essa realidade. Está aí o resultado que o senhor mesmo leu do Trata Brasil é extremamente desafiador e nós vamos encarar. E a gente está aqui de maneira clara, transparente, tentando ser o mais direto possível, enfrentando essa discussão, que essa discussão também leva para dentro de casa uma série de novas orientações para a gente. Mas não leve como uma justificativa, porque o contrato... Ela conclui, presidente. O contrato é visto como um todo. Tem outros deputados para participar. Eu queria só, para concluir a minha participação, presidente, deixar mais uma sugestão aqui, se os parlamentares da comissão assim entender, que a gente possa solicitar da Águas do Rio, que ela possa apresentar os seus resultados nesse primeiro ano de operação, o que foi faturado, quais são as suas despesas, investimentos, um detalhamento para que a gente possa fazer um acompanhamento e, de fato, entender qual é a capacidade de investimento dessa operação, quais são os ajustes que podem ser feitos. É importante. E a gente compreender essa análise por bloco. Porque não dá para você dizer que são uma salada deficitária, mas você tem a zona sul do Rio de Janeiro, que não se fez necessário, não conheço bem, mas não se fez necessário nenhum investimento. Ali vocês só chegaram emitindo o boleto e recebendo. Se o senhor tiver interesse, eu posso lhe relatar os investimentos feitos. Pode mostrar os investimentos. É o que a gente quer. O intuito dessa audiência, aqui, ô Simbal, é de fato a gente conhecer. Porque, de fato, eu estou aqui abismado com esse número que o doutor Sérgio me informou dos 100 milhões de reais que foram investidos em São Gonçalo. Eu quero ver onde foram investidos esses 100 milhões de reais. É interesse nosso, até para a gente ajudar Águas do Rio para mostrar à população o que está sendo feito. A gente pode ser parceiro nisso também. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Obrigado, deputado. Para os próximos deputados. Vamos passar agora para o deputado Júlio Rocha. Não, Léo. Léo Vieira, por favor, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Hoje é um dia tão importante que se o memória é o dia da água. Então, nós estamos aqui hoje discutindo algo que é um item de sobrevivência, não um artigo de luxo. e, dentro disso, eu, e aqui, diferentemente do meu companheiro Marcelo do Seudino e da Lucinha, eu fui a favor da concessão. Eu não tenho problema nenhum em relatar isso, porque o objetivo único da concessão medir a minha cidade, Douglas, que a minha cidade, você falou que São Gonçalo é a quinta maior do país, a minha cidade não perde para você. A minha é 0% em saneamento. São João de Miriti. 0% de saneamento. Está na posição 89. Exatamente por esse motivo, o objetivo único era o saneamento, já que o poder público sempre mostrou dificuldade em fazer, implementar e executar o saneamento no estado do Rio de Janeiro. Então, o abastecimento de água que era feito pela CEDAI, que já era deficitário, e a gente precisa concordar com isso, era muito ruim, mas não era o objetivo principal. O objetivo principal da concessão era o saneamento, porque é a maior problemática que nós temos no estado do Rio de Janeiro e na minha cidade, na Baixada Fluminense, não é diferente. Eu, sinceramente, estou arrependido do meu voto favorável à concessão, porque o que eu tenho vivido nesses últimos meses em São João de Miriti é algo assim desrespeitoso e desumano o que vem se fazendo. O Luiz Fabriani, o diretor que é responsável pela Aguas do Rio na Baixada Fluminense, cara, eu enchi tanto o WhatsApp desse cara de mensagem, de reclamação, eu até fiquei constrangido por ele, mas eu não poderia deixar de fazer, porque a cobrança na minha rede sociais é um negócio assim, absurdo. Aí, minha amiga, senhora, qual é o seu nome? Tatiana. Você imagina uma senhora, um calor desse em São João de Miriti, no morro, sem água há mais de 20 dias, tendo que ir para um bairro chamado Coelho Neto para lavar sua roupa, porque em São João de Miriti não tem água. Aí, na sexta-feira, eles me ligam contente, feliz da vida, que a Aguas do Rio estava no morro. Sabe fazer o quê? Colocar hidrômetro onde não tem água. Colocar hidrômetro onde não tem água há mais de 20 dias. eu fiquei tão revoltado com aquilo, tão enojado, que eu tive que gravar um vídeo e pedir para os moradores não deixar colocar o hidrômetro enquanto a Águas do Rio não fornecer o abastecimento de água. A empresa é desrespeitosa, desculpa. Eu não estou falando aqui para poder politicamente me capitalizar dessa falta de água, nada disso, pelo amor de Deus. Agora, existia a falta d'água, se o João de Miriti existia, mas nunca no volume que hoje eu me deparei. Nós nos deparamos, a sociedade se deparou. Todos os dias, ao invés de vocês fazerem e ter o bom senso que o morador eu tenho certeza, pode ter certeza absoluta que o morador quer pagar a tarifa social. Olha, eu tenho certeza absoluta. Como é que você vai pagar uma tarifa social se você não tem água, pô? Você não acha que é no mínimo covardia? O que é que não faz se o inverso fornece água adequadamente e aí sim, porque você já vai ver o morador no ambiente de completo de uma zona de conforto. Ele está fora da zona de conflito. Agora, você colocar, eu tenho fotos aqui, colocar hidrômetro. Dona Tatiana, onde não tem água. um negócio assim, a empresa, o trato da empresa, olha, vocês precisam se reunir. A empresa precisa mudar a política de relacionamento. É horrível. O trato com as pessoas é ruim. Eu levei o doutor Luiz Fabiano, que ele não estava acreditando, que estava faltando água em São João de Miritia há mais de 20 dias, tem lugar aqui 40 dias. Ele foi ao local e até com muita coragem, lugar de conflito, poder paralelo, mas ele foi e chegando lá ele se deparou com a realidade. Mas vi muito mais a Águas do Rio e a empresa preocupado fazer o relacionamento dela para colocar o hidrômetro e fazer a tarifa social do que provavelmente colocar água. Gente, coloca água primeiro para poder resolver e vai resolver. Eu tenho certeza, olha o que eu estou falando, e eu vou ajudar. E eu me comprometo e vou ajudar. Vou cobrar, estou cobrando tudo o que eu puder fazer em relação ao nosso mandato para que essa situação possa se reverter, eu irei fazer. Todos, pergunto eu, nós temos aqui a presença da agência reguladora, eu tenho certeza que não é diferente, a Genesa deve estar recebendo muitas reclamações. então, o que a Genesa, doutor, está fazendo em relação a todas as reclamações de falta de abastecimento de água no Estado do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, o que ela vem fazendo de ação para poder cobrar da empresa a regularização do abastecimento de água? E, o que se foi investido que eu até agora não vi em relação ao saneamento, que é o objetivo principal em São João de Meriti? Eu até agora também não vi absolutamente nada. Então, eu gostaria de primeiro perguntar à Genesa o que ela tem feito para a relação toda essa complexidade que a gente está vivendo. O verão, automaticamente, é um período do ano que se consome muito mais água. E, pelo visto, além do alto consumo, que é normal, natural, e se é regular todos os anos, pelo visto, o volume de água que está entrando na Baixada Fluminense é menor do que entrava na época que a CEDA era distribuidora. Então, eu pergunto à Genesa o que a Genesa efetivamente está fazendo para cobrar que a agência reguladora que tem função e atribuição de cobrar Águas do Rio o cumprimento do seu contrato. Bom dia a todos, presidente, demais deputados, deputado Léo Vieira, estamos realmente atentos a todos esses problemas que estão surgindo. Porém, como o objetivo dessa reunião é que a comissão entenda como as coisas estão funcionando, se o senhor me permite fazer uma pequena apresentação de como a agência se preparou para isso. Nesse pouco mais de um ano que eu estou à frente da presidência e como conselheiro, a gente iniciou uma agência com um número baixo de efetivo, a gente conseguiu trazer servidores cedidos e hoje a gente tem um quadro de 120 servidores, saímos de pouco menos de 80 para 120. Fizemos uma realocação dessas pessoas para atuarem realmente de acordo com as suas expertise, o Robson que está aqui que é o gerente da Câmara de Saneamento era uma Câmara que tinha um efetivo baixo, hoje ele tem 26 pessoas lotadas na Câmara de Saneamento, todas com as capacitações para estarem ali. Para poder conseguir ter um pouco mais de capilaridade, a gente inaugurou uma regional na região dos Lagos, estamos fazendo outra no Sul Fluminense e Norte Fluminense para poder ter equipes dedicadas ao atendimento dessas regiões. Fortalecemos a Procuradoria, trouxemos um Procurador do Estado para fazer parte da Procuradoria Geral, ou seja, isso trouxe mais legitimidade, mais qualidade dos pareceres jurídicos, aumentamos o número de servidores também da Câmara de Política Tarifária, que é exatamente a Câmara, que analisa esses projetos de investimento, não são projetos simples, precisam de uma análise muito detalhada para que não haja qualquer tipo de equívoco ou que alguma coisa deixe de ser elencada. Fizemos a contratação do certificador e verificador independente, que também já está em análise, todos esses processos que se iniciaram na agência estão públicos, os senhores podem ter acesso a todos eles, não tem nada que esteja sendo restrito, todos os processos são de acesso público, a gente fez uma reestruturação da nossa ouvidoria para poder conseguir, num tempo hábil e satisfatório para o usuário, conseguir dar essa resposta, então, no ano passado, todas as ocorrências que chegaram na nossa ouvidoria foram 100% resolvidas, porque fizemos um trabalho de intervenção da ouvidoria junto com a Câmara para poder ter esse atendimento. Conseguimos, em tempo recorde, realizar o concurso público, a prova foi há duas semanas atrás, a gente imagina estar agora naquela fase de recebimento de recursos, a gente imagina que, em maio, eu creio que os 50 novos servidores já façam parte da agência, a gente investiu bastante em capacitação também, e vamos providenciar um curso de formação para que esse pessoal novo tenha também as qualificações para atuarem, então, essas são algumas coisas, eu peço só licença, que é uma satisfação que eu preciso dar aos senhores de como a gente se estruturou para isso, todos os atos da agência estão disponibilizados no nosso site, o que eu digo é o seguinte, a gente está em reformulação do site para ele ficar mais fácil do manuseio, mas hoje, qualquer pessoa queira saber qualquer tipo de informação, qualquer tipo de dado, ele consta do nosso site, então, eu fiz questão de que todas as informações estivessem ali presentes. Quando começaram a surgir essas ocorrências desses problemas mais graves, principalmente envolvendo Baixada Fluminense e São Gonçalo, imediatamente, a gente criou grupos de pronto atendimento pela Casam, onde a gente dividiu em Baixada Fluminense, São Gonçalo, capital e áreas de comunidade. Exatamente para dar essa pronta resposta, uma equipe vai ao local para verificar, não constatar o problema, porque o problema já chegou, mas o que está sendo feito pelas concessionárias como medidas mitigatórias para poder minimizar ou encerrar esse problema. E, em havendo uma responsabilização a ser feita, o processo corre para uma sanção que seja a ser determinada pelo Conselho Diretor. Esses processos de investimento estão já tramitando, já há um conselheiro estabelecido para fazer esse relatório, eu imagino que já esteja no tempo final de conclusão, mas, inicialmente, essa medida está sendo feita. e acho muito importante que os parlamentares também atuem nessa fiscalização. Por mais que a gente consiga melhorar a nossa capacidade de atuação, a nossa reestruturação, mas são diversos atores que fazem parte desse sistema, seja o Ministério Público, que a gente já vem firmando, já está em fase final de firmar um tema de cooperação técnica com o Ministério Público, também, para essa atuação, Defensoria Pública também. Eu acho que é importante também os parlamentares e o dia que os senhores entenderem necessário algum tipo de fiscalização e que haja necessidade do comparecimento de um dos nossos fiscais. Senhor presidente, só interrompendo, eu ia pedir isso para você. De suma importância esse diálogo entre a Genersa e a Comissão. Quero, sim, sair junto com a Genersa para que possamos fiscalizar em nome da população. É muito importante isso. O objetivo aqui é um só, melhorar o serviço em prol do atendimento da população. É isso que nós queremos. Por favor, presidente. Mais alguma coisa, deputado? Presidente, eu esperava mais da Genersa. Uma resposta mais contundente. Diante da crise que a gente está vivendo de água, de abastecimento, de falta de água no estado do Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense e São Gonçalo. Eu esperava que a Genersa estivesse atuando com mais força e energia com relação às concessões. São João de Meriti 56 morros e nós temos uma complexidade geográfica. Então, a água ela ou sobe pela força de uma bomba ou ela vai abastecer através de gravidade. E o abastecimento ele tem sido extremamente deficitado também por conta disso. O que também não é novidade para a empresa que quando ela realmente, quando a Lucinha falou, ela ganhou o consórcio ela sabia de toda a complexidade da Baixada Fluminense e de São João de Meritina é diferente. Mas, a Rocinha, e aqui saudar todos os moradores da Rocinha, a Rocinha também é um morro. E a Rocinha tem uma complexidade para você colocar água na Rocinha. Mas na Rocinha não falta água. Se faltar água na Rocinha dois dias, o morador vai para a estrada Alagoa Barra, vai parar a estrada e pode ter certeza que eles vão dar um jeito de colocar água naquele lugar. Não assim. Pode ter certeza. Mas a Baixada Fluminense ela já sofre de um preconceito já antigo não só da empresa, não, a empresa chegou agora, mas do Estado, dos serviços, do governo federal. A Baixada Fluminense ela sempre foi esquecida e quando lá atrás, muitos anos atrás, eu lembro que as viaturas que chegavam para São João de Meritina e da Polícia Militar eram as viaturas que eram usadas aqui na Zona Sul e depois descartadas e eram levadas para a Baixada Fluminense para poder ser usadas lá. Então nós já sofremos desse preconceito. E aqui eu não estou querendo que falte água na Rocinha, não. Eu estou querendo que o mesmo interesse que a empresa tem de abastecer a água na Rocinha, no Vidigal, seja o mesmo interesse que ela tem de também colocar água nos morros de São João de Meritina. É só isso. A complexidade é a mesma. Agora, precisa ter o interesse em resolver esse problema, que é de muitos anos e a gente sabe que a empresa chegou a um ano, tem um ano e alguns meses de assumir a concessão, mas quando nós aprovamos a concessão foi para que o privado esteja em celeridade em resolver os problemas porque senão a gente continuaria na mão do poder público. que é muito mais moroso. Você vai comprar qualquer situação, qualquer um copo desse aqui, você tem que licitar. Tudo que vai licitar você demora no Estado, é no mínimo 120 dias para fazer uma licitação quando tudo dá certo. E o privado não, o privado, vamos comprar o copo, vai ali e compra o copo. É tudo muito mais fácil. É para dar celeridade ao serviço e ao poder de investimento. Mas isso, infelizmente, hoje não está acontecendo. Então, eu quero pedir aqui ao presidente da Genesa, irmão, vamos atuar com força, isso não é brincadeira, isso é uma problemática de vida e se você quiser um dia, eu quero te fazer um convite para você ir comigo no Morro de São João de Miriti para entender aquela complexidade daquelas pessoas que estão vivendo e não tem água, principalmente no verão. Convido também a todos os companheiros aqui da Águas do Rio, como o doutor Luiz já foi, mas a gente não teve êxito ainda no sucesso para abastecer, pelo contrário, até piorou o abastecimento. Então, a gente precisa sair desse ambiente gostoso que está aqui, que é ar-condicionado, maravilhoso. Eu gosto também de ar-condicionado, não vai dizer que sou gordinho? Gordo de ar. Mas a gente precisa ir em loco para entender a realidade, porque senão a gente não sai da zona de conforto. Porque as pessoas que estão na ponta vivendo aquilo ali, aquela falta de água, sofrendo todos os dias e, na maioria, não tem ar-condicionado. Então, eu gostaria muito da gente marcar, eu recebo vocês em São João de Miriti para vocês entenderem o que está se vivendo na minha cidade hoje. Não é brincadeira o volume de água que hoje chega na cidade, eu tenho certeza que não é compatível com a realidade o consumo hoje na minha cidade. Aí eu falo assim, ah, Léo, mas aumentou muito. Mas aumentou em todo lugar, não aumentou na Baixada. Aumentou na Zona Sul, aumentou na Zona Oeste, aumentou na Zona Norte, aumentou em tudo. Mas em alguns lugares, vocês têm o cuidado de não faltar. Eu quero que vocês tenham o mesmo cuidado de não faltar água em algumas partes do Rio de Janeiro, também na minha cidade em São João de Miriti, também na Baixada Fluminense. É só isso. É mais nada além do que isso. Aí eu pergunto agora a Águas do Rio. O que que a Águas do Rio fez de investimento em São João de Miriti em relação ao abastecimento de água e também, principalmente, o objetivo principal do saneamento? Posso só concluir, deputado, por favor? Claro. Só para a gente estar em sintonia que a agência, ela não está ali a esses problemas, não. Nós seremos, sim, implacáveis em realmente constatando essas irregularidades. Nós temos um rito a seguir. Todas essas questões já são objeto de processo que estão em andamento nas nossas câmaras técnicas. E, se, ao final, tiver que ser dada uma sanção que é a mais grave que seja, nós não teremos problema nenhum em apontar esses problemas. seremos, sim, implacáveis. Nós estamos realmente sensíveis a essas situações. É realmente inadmissível que uma situação venha a piorar. Então, eu quero deixar bem claro ao senhor e aos demais que a gente está acompanhando, mas existe um rito que está sendo tocado pelas câmaras técnicas e faço questão que os senhores possam acompanhar isso com a gente. Todos esses processos estão absolutamente públicos. Então, qualquer tipo de informação que os senhores precisem, a gente não terá problema nenhum em fornecer. Eu queria aproveitar a oportunidade? Posso? Pode. Teve alguma penalidade já para aplicar na Águas do Rio? Depois dessa concessão, acho que tem mais um ano e meio. Então, já são dois anos de concessão deles. Tem alguns processos, sim, em andamento, que vão ser analisados para se chegar a alguma penalidade ou não. Eu só não posso adiantar porque isso são processos que vão ser direcionados. Mais uma vez a você, já tem mais um ano e meio a concessão. A Genersa é a Agência Reguladora de Saneamento Básico. Ela tem que acompanhar e fiscalizar todos os contratos. Está no contrato de concessão a Genersa. A Genersa hoje tem um corpo maior do que tinha há quatro anos atrás. Olha que eu venho acompanhando a evolução do número de funcionários da Genersa há algum tempo. Eu só quero entender o seguinte, qual é a penalidade? Porque o consumidor, o consumidor, ele sofre a penalidade, porque se ele não pagar a conta, se ele não pagar a conta, ele é multado e se ele não pagar a conta, é cortada a água dele. Ele tem a penalidade. O consumidor recebe a penalidade, porque a empresa não tem pena. Um mês, dois meses, não pagou, vai lá e corta a água do cidadão. Agora, quero saber, em relação à Genersa, qual é a penalidade? Porque dizer que tem procedimentos, averiguações, isso para mim não significa nada. quando antes a Genersa só tinha 40 funcionários e nós brigamos, na época que o Tiago Mohamed era conselheiro da Genersa, nós brigamos para que melhorasse a estrutura de vocês, justamente para dar celeridade e acelerar todo o processo de fiscalização, porque a empresa só vai funcionar se existir uma fiscalização rigorosa para cobrar. O que não pode é o consumidor, se ele não pagar a conta da água, corta a água dele. E a empresa, que é obrigada a fazer por contrato, porque ela recebeu uma concessão, ela não pede serviço e vocês ficam a todo momento ali no sambarilove, porque qual é a penalidade que teve? Qual é a notificação que eles tiveram? Porque existem os agravamentos que estão aqui no contrato. Se a Genersa observar que a empresa não está qualificada o suficiente para atender a população, ela é penalizada. Está no contrato. A Genersa cumprir seu papel, porque senão, daqui a seis meses nós vamos estar reunidos aqui aguardando o plano diretor para discutir a questão. Não é isso que nós queremos, não. A Genersa, Léo, tem que fiscalizar. Ela tem que estar, é de competência da Genersa. Não é possível um ano e meio, mais de um ano e meio e qual é a notificação? Nenhuma. Qual é a multa? Nenhuma. Agora, o cidadão, se receber a conta d'água, não pagar, corta a água dele. Vai lá e corta a água. Léo, pergunta, porra. Já perguntei, fiz a pergunta para Águas do Rio. aí quem vai responder fica a critério de vocês. Primeiro, eu vou pedir desculpa ao senhor pela ausência do Fabriano aqui que o senhor conhece pessoalmente, que poderia estar dando uma função mais precisa. E a gente vai lhe passar isso diretamente e vai se comprometer também a fazer essa visita contigo. O Fabriano já foi, que é o responsável pela área, mas acho que cabe e alguém também da engenharia junto, alguém de outra área. acho que estar no front é diferente realmente em termos de sensibilização. Eu tenho aqui algumas informações de bairros onde foram feitas as obras e algumas descrições de obras, mas eu não me sinto capacitado para lhe passar com propriedade. Tipo, no bairro do Éden, Parque Barreto, São Mateus, tem 1.600 metros de extensão aqui, tem o Itur, que foi feito, ele me passou aqui os dados. Mas eu acho que o senhor merece mais precisão e mais respeito na... Não, eu não, a população... Não, fala assim, na prestação do dado. Então, a gente passaria isso aqui, está certo? E eu tenho aqui os dados, mas eu não tenho a propriedade de lhe dizer em tal lugar foi feito que eu vi, eu estava lá, eu acompanhei. Entendeu? Como o Sérgio, por exemplo, tem acompanhado em São Gonçalo, sabe das dificuldades, como o Guilherme está nas comunidades, como eu estou aqui na capital. Está certo? Então, a gente... Nem sobre abastecimento, você consegue falar? Tem aqui. Por exemplo, tem um bucho em Vila do Té, que foi feito, que atinge 2 mil pessoas mais ou menos na estimativa feita por nós aqui. No bairro Éden, 130 metros de rede de água, que aconteceu entre a rua Goiânia e ampliou para 2.600 pessoas. Não, eu estou colocando os pontos... É melhor não... É, tem uma relação extensa de intervenções que foram feitas lá, na busca da Baixada e tal, mas que eu não tenho propriedade realmente para lhe passar. Então, é melhor a gente lhe passar e depois ser divulgado. Sim, Val. Sim, Val. É legal você estar há mais de 20 dias sem água e receber um funcionário da Águas do Rio com aquele uniforme verde, até bonito, e furar a calçada, meu irmão, para colocar um hidrômetro onde não tem água. deputado, você, pegando estritamente o seu relato, está certo? Você colocar o hidrômetro onde não tem água é contraproducente e prejudica inclusive para a empresa. Porque você poderia estar colocando esse hidrômetro no local onde você está tendo água. Vocês estão fazendo isso. Não, é isso que eu estou dizendo. Então, por isso que eu falo que vale a pena a gente ver mais a miúde contigo, porque eu estou colocando a sua colocação que, para mim, tem fé. Não, é, pode ter certeza disso. Entendeu? Eu jamais falaria alguma coisa aqui que não tivesse fé. Pois é, isso aí é contraproducente, é um relato contraproducente para a própria empresa. Porque esse hidrômetro, está certo? Ele deveria estar sendo colocado em algum lugar que gerasse faturamento. Porque esse hidrômetro não gerará faturamento. Está certo? Então, é um negócio que anacrônico, inclusive, para mim, entender isso. Só compartilhando. Mas, olha, se você quiser, o dia que você quiser, eu vou te mostrar que eles colocaram para dar ainda mais fé no que eu estou falando, eu vou te provar que eles colocaram o hidrômetro onde não cai uma gota de água. Então, é isso que eu estou dizendo. Mas, você imagina a pessoa que está lá, meu irmão, está lá esperando água. Bem da vida. Hoje é dia da água. Está lá esperando, chegou, rapaz, a pessoa me ligou feliz, cara. Achando que eles iriam furar para descobrir onde estava a água. O que pode acontecer? A água desviou para um lugar, alguém desviou, pode acontecer. Daqui a pouco me ligam, não, Léo, eles colocaram hidrômetro. Eu falo, eu não acredito nisso. Eu não acredito que eles colocaram hidrômetro onde não tem água. Eu tive que gravar um vídeo para os moradores que se é meu, não vai colocar na minha calçada de jeito nenhum. Não tem água e você vai colocar hidrômetro? É no mínimo de respeitoso, cara. É falta de tudo. É o que eu estou dizendo. Aí são vários sentimentos, Lucinha. São vários sentimentos. Porque aí a gente vai ficar aqui falando o tempo todo. Mas não tem lógica, meu irmão. Não tem lógica. Volto a falar. A questão de relacionamento da empresa com a população não está legal. Vocês estão fazendo o contrário. Coloque hidrômetro para colocar água? Não tem lógica. E, inclusive, do ponto de vista... Não tem coerência. E do ponto de vista de informação, para quem lhe ligou, um programa de colocação de hidrômetro, ele normalmente é precedido de visita e de explicação para isso, de vida e tecido. Então, tem alguns pontos para a gente explorar aí. E aí eu lhe peço realmente que a gente... Os dados a gente lhe passa, que são os que a gente tem aqui. Eu não gostaria de lhe passar dados sem toda a propriedade. E eu acho que não só o Fabriano. O Fabriano terá o máximo interesse de levar a engenharia também e tudo mais para a gente entender o que aconteceu. Entendeu? O seu relato, que não precisa me dar foto nem nada. Para mim, é um relato... É só para você ficar... É um relato de fé, entendeu? Que a empresa que opera na Zona Oeste, que é a Rio Mais Saneamento, está em uma geral. Léo. Deixa aqui aproveitar que a Light está aqui, através da figura da querida André. Isso. André, tem algumas reclamações com relação... Ah, a gente colocou a bomba, mas precisa da ligação da Light. Como está institucionalmente essa relação de águas do Rio com a Light para que a gente possa evitar esse conflito que é a empresa colocar uma bomba em determinado local para que a água chegue em um ponto mais alto e a Light não ter imediatamente um cumprimento para colocar ali a energia para que aquela bomba não funcione. Como é que está esse relacionamento das duas empresas que são importantíssimas? Uma funciona com a outra. Como é que está? Boa tarde, deputado. Cumprimento a toda a comissão. A Light está aqui para prestar os esclarecimentos, apoia essa comissão, a transparência de vocês, do que vocês estão trazendo de informação. A Light tem um bom relacionamento com a empresa. Hoje a gente está aqui com a Keila, que é a executiva que atende a toda a EGEA e o nosso gerente de manutenção também, Vinícius. A gente atende a todos os pedidos da empresa, mas, claro, nós somos uma empresa regulada, temos os prazos que são atendidos, até porque a gente cumpre os prazos, porque o não cumprimento do prazo nos traz possibilidades de auditoria da ANEL e de ser imputado a gente a alguma penalidade. Então, assim, nós temos uma boa relação com a empresa, temos, inclusive, um grupo de WhatsApp para atendimento às emergências. Então, vamos lá. Quando a empresa Águas do Rio faz uma solicitação de ligação à Light para a instalação de uma bomba, qual é o prazo que a empresa Light tem no contrato para poder fazer essa ligação? Boa tarde, boa tarde a todos. Então, a gente preza pela resolução e, ao entregar um pedido de ligação, ela passa para a área de estudos e tem até 30 dias para ser verificada. Mas não dá, filha. Quem está faltando água não vai esperar 30 dias nunca. Isso tem que acabar, isso tem que diminuir. E isso dentro de um prazo regulatório. E, como a Andrea comentou, a gente tem um canal direto, eu agora mesmo coloquei meu telefone para carregar, sobre exatamente um pedido de ligação e a gente prioriza com esse atendimento imediato. Então, assim, o prazo é o prazo que a gente tem regulatório, o atendimento é um atendimento exclusivo, inclusive, a troca de mensagem via WhatsApp é justamente para acelerar. E hoje, exatamente, em alguns minutos, coloquei o telefone para carregar, a gente tem dois pedidos de ligação e a gente já está verificando a documentação entregue e a ideia é justamente essa, fazer no menor tempo. Então, a gente avalia a documentação, manda a turma em campo, em alguns casos, exige a licença, as instalações da EGE são instalações em via pública e a gente também tem muitos processos paralisados, porque a EGE sabe que, quando dessa solicitação, precisa dar a entrada primeiro na licença para a entrega da documentação. Então, assim, é de conhecimento também da concessionária os trâmites e a gente está sempre em contato. Mas a gente vai precisar vencer essas burocracias. por quê? Você imagina que uma bomba vai ser instalada porque está faltando água em algum lugar. E obedecer todos esses trâmites que você falou, que é legal, estou falando que não é legal, tá, André? Mas não dá para você ficar mais de 30 dias sem água, porque nós estamos obedecendo um monte de trâmites burocráticos para poder estabelecer o cumprimento ali de água que é... Ninguém que fica sem 30 dias sem água, gente. Espera aí. Então, eu preciso, a gente precisa fazer aí uma reunião, alguma coisa para poder enxugar isso e melhorar o tempo de entrega de ligação dessas bombas que são importantíssimas para as pessoas. Então, a gente não pode ficar vivendo em cima de um monte de burocracia. É muito ruim isso. A gente está falando de duas empresas privadas, lógico, que tem o regulatório, mas a gente precisa vencer isso. as pessoas estão sem água. E em São João de Meriti, por exemplo, deve ter umas 10 bombas que hoje estão precisando ser ligadas e estão tendo a pena da light. A gente precisa vencer isso. Então, vamos melhorar, fazer uma reunião, eu posso estar presente para a gente poder vencer essa burocracia, porque ficar sem água é muito ruim. É horrível. Bom, deputado, nós estamos à disposição. Como lhe falei, a gente tem um relacionamento próximo, temos um grupo de WhatsApp, então, estamos à disposição, mas quero deixar claro que a light está sempre imbuída em fazer no menor tempo. Está ok? Eu tenho certeza. Léo, concluiu? Concluí. vou passar agora para o deputado Júlio Rocha fazer as perguntas. Pega o meu. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Hoje a Enel está ali só de camarote, né? Acho que eu virei inimigo número um da Enel. Eles estão tendo pesadelo comigo. A gente vai trabalhar para a gente melhorar. Como eu sou deputado de primeiro mandato, eu estou com uma energia danada para trabalhar. E o que eu estou vendo aqui hoje é algo vergonhoso. Vergonhoso mesmo. Falam que a gente só descobre o que é bom quando conhece o ruim, né? Na minha cidade, a gente tem outro fornecimento de água já há mais de 15 anos, que, na verdade, eles só fazem água, não fazem esgoto. Quando fizeram a concessão, eles pegaram o nosso ouro, né? Pegaram a água e deixaram a população literalmente na merda. E o que está acontecendo aqui, para mim, já começo dizendo que a Geners e a Águas do Rio, para mim, é tudo farinha do mesmo saco. Vou mexer aqui e vou fingir que eu te fiscalizo, que é o que está aparecendo para mim, que são dois anos. e você não tem nada de concreto, a população faltando água, o que eu tenho mais aqui são perguntas. O que eles têm mais aqui são desculpas e nenhuma solução. Essa é a verdade. Eu vou fazer uma pergunta, vão rodear, rodear, rodear e não vão responder nada. Eles investem em São Gonçalo 80 milhões ou dizem que investiram em água, no Tesouro e 20 milhões na merda. É isso que está acontecendo, gente. Pelo amor de Deus, no município de Magé estão cobrando água onde não tem hidrômetro. Vou deixar bem claro aqui para vocês. Podem marcar meu rosto. Em Magé, onde não tiver água, eu vou pegar uma marreta e vou quebrar os hidrômetros. Vocês vão ter prejuízo duas vezes, porque isso é uma falta de respeito. Quantos dias os senhores ficaram sem água na casa de vocês? Estou perguntando. Se alguém puder me falar quantos dias ficaram sem água na casa de vocês, acho que vai responder bem para a nossa população. Vocês têm um planejamento de ações. Não fizeram nada. Agora, vem falar para mim que tem um planejamento para daqui a cinco anos em São Gonçalo. Então, se é um planejamento para daqui a cinco anos, se vocês quiserem fazer no quinto ano, vocês estão dentro do prazo. Não, tem que ter um planejamento anual para a gente cobrar, para a Genesa cobrar, para a população ter resposta, onde vai ser feito, qual o próximo plano. Cara, isso daí é uma brincadeira com nossa cara. se tivesse hoje, hoje, ah, vocês vão querer renovar o contrato da concessão, pô, acho que todo mundo queria. Todo mundo só fala que a concessão dá prejuízo, mas nunca vi ninguém que larga o osso. Como a nossa amiga Lucien falou, a Genesa foi ampliada e a fiscalização continua com a mesma morosidade. Então, vamos voltar aos 40 funcionários que dá menos despesa para o nosso Estado. Pelo amor de Deus, gente, na minha casa não falta água não, tá? Minha casa não falta água. Nem um dia do ano. E não é por causa da concessão lá da minha cidade não, que também é horrível. Mas não é tão ruim quanto a de vocês. Porque a água já vem direto, tem negócio lá, aquela... Ah, meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus, não teve uma resposta respondida. eu só quero uma coisa e vou deixar aqui bem claro. Existia um planejamento. O planejamento não foi cumprido. Quando vocês podem entregar para essa comissão um planejamento anual? Esse ano vai ser... Em 23 vai ser feito isso, 24 isso, 25 isso e 26 isso. Só isso que eu quero. Não quero fazer pergunta a ninguém. eu quero um planejamento pronto e quando vocês podem entregar esse planejamento para a gente. Só isso. Muito obrigado e desculpa a minha indignação. Quem vai responder aí? O nobre deputado Júlio Rocha pergunta que ele fez. Por favor. nós colocamos que a gente tem esses planos diretores de água e esgoto para serem entregues em maio. Logo após o detalhamento desses planos a gente tem uma programação que você pode fazer detalhadamente anualmente. Entendeu? Realmente a gente pegou a gente fez todo o levantamento estou tentando responder da maneira mais direta a gente fez todo o levantamento de ativo a gente cadastrou todos os ativos existentes mapeamos fizemos diagnóstico contratamos as empresas para fazer esses planos diretores discutimos a solução para isso enquanto isso a gente vem fazendo o que a gente já relatou aqui em termos de obra então tem realmente um tempo a gente entende a sociedade mas a gente tem que dar o prazo que é o prazo contratual não só mas factível do ponto de vista técnico hoje para você fazer um estudo de concepção demora um ano ainda mais na amplitude que a gente tem então talvez a gente tenha uma ansiedade grande em relação a velocidade que qualquer empresa pública, privada dedicada com dinheiro ou sem dinheiro possa dar está certo? então a gente concluindo esses planos diretores que é para toda abrangência da concessão aí sim a gente pode e por isso que a gente é dividido em superintendência para dar agilidade a isso em cada superintendência detalhar os projetos e aí nós temos todo mundo aqui sabe inclusive aproveitando a colocação da Light né para você fazer qualquer projeto você passa por um projeto de concepção projeto básico projeto detalhado que é o executivo depois aí você vai contratar a obra e aí você tem as licenças são licenças municipais licenças de instalação nós temos vários problemas aqui com a Light que eu já não posso debitar a Light a gente pede uma licença e você fica aguardando um tempo para poder ter licença de instalação de um poste e tudo mais então existe prazo para essas coisas o que ele respondendo diretamente a gente vai poder lidar isso após a aprovação e o detalhamento desse plano de diretores está certo? antes disso a gente está fazendo o que? o que é emergencial que a gente está detectando de problema que a gente já sabia existir e a gente está tentando resolver com a palavra agora o deputado estadual Marcelo Dino para fazer suas perguntas boa tarde boa tarde a todos fica melhor boa tarde a todos e todas eu vou quero falar com a Light com a Ampla com a Água dos Rios os senhores são contratados para dar lucro a essas empresas mas eu quero falar um pouco do lado social humano começando aqui pela água sabe a responsabilidade que os senhores têm? na vida de pessoas o deputado ali falou Júlio que não falta água na casa dele na minha falta e sabe como é que eu faço muitas das vezes? vergonhoso vergonhoso para os senhores eu tenho que tomar banho de talco chego colando minha esposa agora sabe o que ela faz? deixou lá três baldes com água esperando quando que a água dos rios vai fazer com que falte água e olha que eu moro numa parte que se diz ser nobre de Duque de Caxias imagine só os senhores e as senhoras a responsabilidade com essas pessoas que tem um familiar acamado os senhores sabem que as fezes fazem o corpo de uma pessoa eu tenho um filho que tem uma doença rara que ficou 40 dias em coma e as fezes comem o corpo da pessoa as pessoas precisam tomar banho os senhores tem noção do que é uma dona de casa cheia de crianças em casa e não ter como dar um banho lavar uma louça o básico o trivial um trabalhador uma guerreira que chega em casa doida para tomar um banho e não tem sequer água para tomar um banho abre e faz não tem água a Baixada Fluminense sempre foi esquecida como muito bem colocou o Léo sempre o resto para a Baixada Fluminense eu me lembro desde quando o vereador perguntava muito a Cedai o porquê Duque de Caxias sempre ficava sem água se bem que eu sei que tem ali xerém captação Taquara e agora tem o Morro do Motocross quero parabenizar o nosso governador foi 15 anos daquilo parado uma indicação do meu mandato passado que nós lutamos graças a Deus melhorou um pouco o abastecimento parte do segundo do terceiro mas muito pouco precisamos mais que estão com os senhores a distribuição mas eu chamo os senhores a uma reflexão não somente de dar lucro às empresas pense nas pessoas pense no ser humano eu vim das bases vim de família humilde e todo o meu mandato sempre foi pautado em lutar principalmente por essas pessoas como foi relatado aqui pelos meus colegas a zona sul não falta nunca vi uma manifestação nunca vi na Copacabana o argumento que eles usam sempre uma parte de Caxias é ponta leme é ponta? é ponta leme? é mas eu nunca vi uma manifestação nunca vi ninguém reclamando mas por que? é pergunta uma das perguntas que eu faço para os senhores porque a zona sul sempre tem são pessoas diferentes? não são tão merecedores quanto quem mora na baixada quem vive ali e são sofredores são pessoas que normalmente ficam com o resto por que nós temos que ficar sempre com o resto? é inadmissível isso eu votei contra porque eu tinha certeza que se fosse a CEDAI eu não ia passar o constrangimento que eu passei na água dos rios quando fosse não cobrar somente para mim eu também tenho direito eu pago imposto e como cidadão eu tenho direito e como deputado eu tenho o dever de lutar pela população mas o que me depara é com isso e aí Douglas quando você fala do Trata Brasil mandar só aqui mais uma coisa um dado a cada um real gasto em saneamento indo para o lado de saneamento era menos 4 que agora um novo estudo é menos 9 que você gasta na saúde e o que tem sido feito para melhorar a vida da população em Duque de Caxias na Baixada Fluminense qual investimento que vocês têm feito na realidade ali na cidade em Duque de Caxias São João Belforro quatro cidades estão nos piores dos piores que é Belforro Dove Iguaçu São João não São João Caxias Belforro e São Gonçalo são as quatro piores do Brasil e aí os senhores assumem isso uma coisa é fato muito bem colocado pela deputada Lucinha quando vocês lutaram para ter essa concessão vocês sabiam que vocês iam pegar o filé M1 mas ele tem que correr o osso e a população não aguenta mais esperar gente a população não aguenta mais e nós aqui somos cobrados constantemente constantemente nós somos cobrados os senhores botam dispositivos para poder cobrar a população de forma rápida como a Light é uma vergonha Light é uma vergonha Light botou chip ó corta de lá mesmo já corta para poder pagar mas em contrapartida vocês botaram um sistema para que possa apagar a luz a iluminação pública se alguém botar um gato mas e quem paga direitinho o que você não bota o sistema para saber e mandar de imediato nós estamos vendo também como a população está sofrendo com relação a violência e violência iluminação também faz parte de segurança e o que vocês tem feito na minha cidade anda comigo um dia para vocês verem a minha base pilar onde vocês viram aqueles vagabundos que eu trato assim vagabundo eu sou policial vagabundo eu respeito na bala infelizmente você anda no pilar na cidade do Duque de Caxias é uma vergonha tudo apagado cadê o sistema de inteligência também de tecnologia para que essas pessoas não passem por isso trabalhadores como eu saem muitas das vezes duas horas da manhã para trabalhar vocês tem noção da importância que tem essa iluminação pública da vergonha que é essa empresa é uma realidade gente que nós vivemos a N eu não vou nem falar essa empresa não existe eu não gosto nem de falar com ela porque não tem respeito nenhum com a população e o que nós estamos nós somos representantes da população somos a voz da população eu gostaria depois do telefone pessoal da Light que é impossível conseguir falar muito difícil em Duque de Caxias está uma vergonha então eu quero saber também agora voltando aqui vagas do Rio quantas ZTEs vão ser feitas qual o volume de água hoje que vai para a Baixada Fluminense porque na realidade eu estou falando a Baixada Fluminense sempre fica para o final sempre infelizmente é o final fica para o final de tudo o investimento a Duque de Caxias que eu quero saber é minha cidade o que já foi investido em Duque de Caxias e pedir pelo amor de Deus a vocês que estão representando a Água do Rio dê um pouco mais de educação aos seus servidores aqueles que estão lá porque o cara fala manda esse cara aí tirar esse carro daí pô pelo amor de Deus educação é uma coisa que você aprende no berço eu acho que deveriam apurar e ver quem foi realmente esse servidor elogiar que eu não sou sorte de bater as duas meninas que vieram me receber do lado de fora do lado de fora eu falei ninguém vai me receber não posso falar com ninguém lá dentro pô infelizmente não isso é uma vergonha hoje uma vergonha para a empresa dos senhores a pessoa que está lá desculpa que eu vou falar aqui totalmente preparada porque a tropa eu aprendi isso na polícia é espelho do comandante então imagino quem esteja à frente lá o que está fazendo aí e deixa eu ver mais alguma coisa aqui praticamente isso aí ah com relação as obras que foram feitas ali na parte da 25 de agosto os senhores falaram que é muito caro o asfalto liso usei a tecnologia pois hoje tem perfuração para você levar sem mexer no asfalto por que não fazer isso e com relação ao pilar tem ruas que estão mais de dois meses sem água eu gostaria de passar essa rua e ter uma resposta nós temos que sair dessa audiência não mais uma vez como uma uma pizzaria terminar em pizza mas nós temos o dever e a obrigação de sair daqui como uma resposta e a próxima espero que possamos estarmos aqui falando sim da questão de que nós dessa reunião que nós estamos fazendo aqui saia algumas soluções e a questão social que eu quero para concluir minha fala aqui bem rápido o que a empresa essas empresas tem feito com a questão social essa é uma pergunta que eu quero fazer para os senhores as pessoas estão clamando por alguma coisa e tem gente que não tem condições de pagar água que vivem na miséria eu sei que os senhores tem que dar resultado mas as empresas tem que pensar de repente em uma compensatória alguma coisa realmente levantar e ver as pessoas que precisam no bairro do Pilar no terceiro distrito em Barie e em tantos outros as pessoas tomam banho com água que fede que fede tem ferrujo porque uma boa parte ali eram pântanos e aí foram construídos casas ali aterraram fizeram casas e a gente tem que pensar nesse outro lado social eu gostaria de pedir assim de forma muito respeitosa a todos os senhores e senhores que pelo amor de Deus trabalhem com amor com carinho pense no ser humano troque de lado fique do lado deles fique lá do lado troque ou então vamos fazer uma experiência vamos começar a morar onde eles moram aí seria bom como eu fiz eu sou tenho um lado como eu falei uma vez com o comandante da polícia militar muito mole botar um policial lá em cima da UPP e dar uma farda vamos nós dois subir na UPP para ver se dá para subir sem aonde tem que saber que tem que subir então eu troco de lado com os meus colegas troco de lado para a população e eu sou população então peço aos senhores que possam fazer isso me respondam aí com relação a esse asfalto o bueiro que está aberto a senhora caindo é uma vergonha tudo isso e essa água pelo amor de Deus possa chegar nessas ruas ali no Pilar terceiro distrito segundo que eu peço isso e gostaria de sair com uma resposta com relação a isso e com quem eu vou procurar ali em Duque de Caxias e pelo amor de Deus que eu não seja recebido da mesma forma e que ninguém da minha cidade que ninguém da minha cidade seja recebido da forma como foi recebido porque se for eu vou fazer bem diferente aí eu vou começar a incitar o povo a parar os lugares e ir para a porta e mostrar que vocês não estão trabalhando obrigado primeiro em nome da empresa pedir desculpa pelo episódio não é o senhor é a população há um cidadão que entre e tenha tido esse episódio isso foi comigo eu sou político entra aqui e sai aqui quando você fere um servidor a gente está ferindo a sociedade é isso então a gente está eu estou pedindo desculpa a essa a essa representação social sabe eu vi quando o senhor colocou aqui para a Tatiana relator e é complicado ainda mais sabedor de suas preocupações sociais e conheço a história da criancinha que você lembra você me contou uma vez eu sou chato mas tem um mas sempre republicano exatamente entendeu então a gente quer primeiro pedir desculpa anotamos aqui o terceiro distrito pilar a procura pilar é segundo não falou terceiro distrito tem pilar não eu falei em barier também terceiro terceiro distrito mas pilar é segundo a interlocução em Caxias é com o Fabriani mesmo o senhor já deve ter tido essa essa interlocução com ele antes era com o Leisson que tinha que lhe apresentar e atualmente com o Fabriani imagino que o senhor já deve ter tido esse esse contato já não tive não terá então e para a gente poder pegar pontualmente e tentar ver a questão da preocupação social olha a gente deu só na área comercial só para o pessoal comercial 173 mil horas de treinamento aqui a responsável para a área e acontece isso a gente tem é todo dia entendeu esse tipo de mensagem é passado todo dia cabe a gente como o senhor falou aí como líder de tropa pedir desculpa e lá tentar corrigir entendeu então esse é é um registro que eu acho que é importante ficar na sessão tá certo e com relação ao asfalto da 25 e com a falta d'água lá no Pilar e em Barier e tantos outros bairros aqui se eu for enumerar serão muitos isso aí pois é a gente tem que sentar isso eu posso me comprometer contigo né a gente reunir com o Fabriani passar esse ponto todo e a gente sentar contigo e tentar ver o que é que é prioridade eu gostaria de ter essa reunião com o Fabiano junto com o senhor se possível vamos ter para que a gente possa fazer isso aí para que até o senhor possa ver a realidade tudo que eu estou levando e então vamos fazer essa reunião junto então isso a gente faz só não sexta que eu infelizmente essa sexta estou fora do estado a partir daí o dia que o senhor mandar a gente vai lá segunda-feira tem uma reunião marcada não sei com quem que ninguém me falou com quem é só falar assim segunda-feira tem uma pode ser tal dia não tal dia não tal dia pode ser o dia eu vou me enquadrar então vou ver se é eles marcaram segunda-feira comigo se eu não me engano acho que foi na parte da manhã parte da manhã pronto se for contigo eu vou estar junto com o Podente ótimo agradeço deputado e a Light pode me responder por gentileza com relação ao apagão as luzes iluminação pública aquela vergonha que está na cidade do Caxias porque tecnologia para poder apagar para poder tirar energia da população existe mas em contrapartida para dar aquilo que a população paga dentro da sua conta que é iluminação pública isso não existe deputado boa tarde boa tarde sim a Light tem toda a estrutura de atendimento estrutura de faturamento de tarifa tudo que é determinado pela agência reguladora temos realmente algumas ações que nós fizemos quando implantamos a caixa blindada perfeito isso aí a caixa blindada é botar tipo um fusível porque se alguém ligar o gato apaga toda toda a rua a gente fica um quarteirão inteiro apagado aí vocês tinham que acionar do artigo 155 parágrafo terceiro do código penal o forço de energia vai acionar o órgão competente que a polícia civil para que possa fazer a perícia e vocês tem que ir lá de imediato resolver o problema não deixar a população concorda comigo é uma medida que nós estamos propondo e que já fizemos em alguns lugares como Nova Iguaçu é instalar a medição como reza a resolução da ANEL quando a gente instala a medição a gente tira esse bloqueio mas aí a conta passa para pagamento da prefeitura mas a ligação não é feita na caixa dos senhores não a ligação não é feita exatamente na nossa caixa é feita na rede na BT de baixa tensão é na BT de baixa tensão mas só o que eu falo para o senhor para a senhora vocês desligam quando o cliente está em débito mas em contrapartida quando a população está pagando eu sei que vai para a prefeitura lógico mas os senhores botaram onde é que fica esse fusível dentro da caixa é fora da caixa o fusível dentro da caixa dentro da caixa eu pergunto a vocês como é que faz até mesmo a prefeitura vai ter uma certa dificuldade porque mexer naquela caixa é complexo se você mexer e fizer alguma coisa contrária vai desligar a casa de todos aí não vai ser só na rua vai ser a casa das pessoas você explica tecnicamente em relação primeiramente boa tarde a todos é Vinícius falando aqui pela light de fato tem essa tecnologia como o André bem comentou a caixa blindada onde nesses casos de furto de energia é feito mesmo ali o desarme justamente para evitar esses casos de fraude e aí a ação que está sendo tomada o atendimento também é priorizado não é não amigo desculpa eu vou te mostrar ruas que tem dias semanas a meses apagado por que não botar um sistema igual vocês colocaram se vocês pensam no lucro pense na população pense em colocar um sistema que apagou automaticamente vai falar opa vamos acionar o carro e vai lá vocês só pensam em lucro vocês não pensam na população pensa meu amigo o que é uma pessoa desculpa eu não estou falando com vocês vocês são pessoas estou falando com a empresa quero deixar isso bem claro porque educação é uma coisa que eu prezo e zelo e respeito ao ser humano mas eu estou falando com a empresa com as empresas pensem nessas pessoas pensem naquele cidadão daquela mulher que sai duas horas da manhã para sustentar sua família isso não existe quer dizer só penso que é não vamos pegar aqui e vamos botar vamos botar o sistema aqui que isso aqui vai ser bom vai dar lucro para a empresa maravilhoso ótimo se bem que vocês não tem prejuízo que o que vai além vocês botam onde botam na conta da iluminação pública não é isso ou não eu estou errado porque vocês medem na saída não é isso e depois vocês têm todas as pessoas e aí vocês medem como como é que é esse prejuízo deixa eu até entender como é que fica se tem o gato como é que fica isso aí no caso isso é faturado lá através da iluminação pública tem esse dispositivo de proteção como o André bem falou e uma alternativa que está sendo avaliada essa questão da medição porém para os clientes individuais cada um tem a sua medição individual dentro da caixa blindada perfeito nesses casos individuais para cada consumidor não acontece esse tipo de fato a minha pergunta é o seguinte aquele que está ali com o gato para onde vai essa conta para iluminação pública né ou não você está falando desse caso especificamente quando ele pendura isso botou lá na iluminação pública que normalmente eles botam isso botam na iluminação pública aí para onde vai essa conta ali nós temos um cabo que ele é tem toda uma ligação que é preparada para acender a iluminação pública perfeito então quando chega um cliente ele é um cabo que é para uma iluminação então ele não é um cabo digamos assim então exatamente então assim ele tem um limitador então quando nós temos uma ligação às vezes ele sustenta não às vezes ele sustenta uma duas mas se chega um terceiro e coloca por exemplo vai depender muito da carga de cada um quando chega um terceiro e coloca ele desarma né nesse desarme muitas vezes quando tira né o próprio sistema volta mas em outros momentos precisa que realmente tenha alguma ação da empresa então por isso que nós temos aí a relação tanto com os secretários normalmente de obras ordem pública para fazer essa ação em conjunto eu depois queria pegar o termo aqui conversar com a senhora porque já estendeu o horário aqui que agradeceu o presidente com certeza tá ok passando a palavra agora para a nossa deputada Lucinha fazer as perguntas em primeiro lugar eu queria ressaltar a importância da participação dos deputados aqui na audiência de hoje principalmente deputados da Baixada Fluminense eu não moro na Baixada não eu moro na Zona Oeste Zona Oeste do Rio de Janeiro que é uma outra empresa que opera lá o sistema de concessão mas é importante ressaltar que eu fui presidente dessa comissão durante o período que eu fui presidente dessa comissão a primeira coisa que nós fizemos foi incentivar através do governo do estado de ampliar a base de atendimento da Genersa de quadros de funcionários tudo foi feito certo tudo foi feito então o que precisava da Genersa foi feito nós reivindicamos solicitamos que fizesse concurso ampliasse o esquadro até porque a Genersa tem que fiscalizar esses contratos dessas concessões que então era a CEDAI hoje são essas empresas privadas que no fundo no fundo Léo você está coberto de razão como os demais deputados de indagar o porquê que o atendimento está tão precário precarizou mais do que era no passado nada mudou você passou um ano e meio o que mudou para o cidadão na ponta nada pelo contrário as contas vieram mais caras os representantes aqui dos bares aqui do centro da cidade me mandaram um documento falei não pode deixar se eu tiver tempo eu vou mostrar que os bares e restaurantes aqui a conta aumentou cadê o documento está aqui me mostra aqui por favor aumentou a conta dos bares a conta de água o esgoto aumentou os bares aqui do centro da cidade da Lapa da Quitanga e aumenta a conta do morador que está ali dependendo de ter água na torneira e não tem o Léo quando fala você não tem água na torneira Léo na minha casa eu tenho água na torneira sabe por quê? porque tem uma bomba aí eu pago duas vezes eu pago a conta de água e esgoto e ainda pago a conta de luz que eu sou obrigada a ligar a bomba para jogar água para minha caixa d'água lá a gente fica feliz ela fica feliz e agradece porque ela está recebendo quem deveria cobrir esse custo era a própria empresa concessionária que ganhou a licitação da CEDAI então eu tenho que pagar a conta de água e esgoto eu tenho que pagar a tarifa da Light porque eu tenho que ligar a bomba de noite para a água poder subir para a caixa d'água mas voltando aqui na questão da Baixada Fluminense eu fico muito próxima à questão da realidade da Baixada Fluminense porque durante esse percurso que teve do processo da privatização da CEDAI do Leilão toda essa controvérsia que eu votei contra Léo acredito que você votei a favor até imaginando que o sistema ia melhorar você votou nessa esperança que iria melhorar que a maioria das pessoas pensavam dessa forma mas pela experiência que já vinha acumulando ao longo dos anos eu sabia que isso não iria dar resultado é só você ver a empresa de Niterói quanto é que as pessoas pagam lá em Niterói pela água o consumo de água lá em Niterói que é um absurdo então voltando para a nossa questão da Baixada eu gostei da posição do deputado Douglas Rios aqui ó valor da conta de água nos bares e restaurantes do Rio de Janeiro 2.800 e pouco 4.100 e pouco 3.000 3.000 a conta de água que chega e não tem água e o pior que não tem água eles ficam armazenando água para poder utilizar para o bar não fechar as portas eu falei essa situação vai ter que ser resolvida mas eu quero tratar hoje da Baixada Fluminense que é a questão dos bares e restaurantes vão dar o jeito vão alugar carro pipa vão comprar água mineral e vão dar o jeito agora o cidadão que mora lá na Baixada que é cidadão que as pessoas esquecem que essas pessoas que moram na periferia na Baixada não são cidadão não é pessoa de terceira classe como o deputado falou aqui a urca eu adoro o Roberto Carlos Roberto Carlos mora na urca é final de linha lá falta água quando alguém aqui já ouviu falar que faltava água na urca você já ouviu falar que faltou água na urca já faltou água na lagoa já no jardim botânico já faltou não falta porque parece que nós temos dois lucros totalmente diferentes eu sou de segunda classe primeira classe tem água segunda classe não tem morador da Baixada Fluminense que não tem água hoje ele sonhava com essa questão da privatização porque foi tão alardeada pela imprensa que vai resolver e não resolveu nada isso eu estou dizendo para os deputados que são da Baixada perguntar para o Filipinho quanta pancada ali recebe o WhatsApp dele você recebeu olha eu vi o que você recebeu eu te mandei o que eu recebi também porque nós somos representantes da população a empresa está aqui ela pode reclamar dizer que os projetos não foram repassados que não tem as plantas que não era nada atualizado mas quando ela foi concorrer na licitação foi participada ela sabia disso tudo ela sabia que as plantas não estavam atualizadas que não existia modelagem suficiente sabe isso tudo mas ela quis participar tanto é que a Engéia ela tem só o lote 1 e o lote 4 o lote 1 tem a parte boa e a parte ruim só que a parte boa é a zona sul que arrecada se botam dinheiro no bolso agora você tem que investir na Baixada que é a parte ruim que eu digo que precisa de investimento então se recebe Copacabana Ipanema Leblon Glávia Jardim Botânico tem que fazer esse investimento na Baixada Fluminense obrigatoriamente na Baixada Fluminense porque os bairros da Baixada Fluminense são os que mais sofrem com falta d'água eu me lembro do Djavan numa das reuniões que eu participei no Guandu é morrer de seja em frente ao mar tem a estação do Guandu maior da América Latina e o morador a 30 quilômetros dali não tem uma gota d'água nem para jogar na torneira nem para tomar banho nem para fazer comida então são essas realidades que a população hoje não aceita mais e é importante que essa casa aqui se posicione porque logo depois que foi feito o leirão eu venho acompanhando eu tenho contrato de concessão tenho o prazo da modelagem já passou o prazo da modelagem aí vem agora os representantes não, tem que fazer o plano diretor de água e esgoto aí está de sacanagem porque vai demorar já teve um ano e meio vai demorar mais seis meses já passou dois anos está aqui e eu faço questão de repetir mais uma vez os deputados que ainda estão aqui nosso amigo aqui Júlio que quando foi feito esse processo do leilão da SEDAI por diversas empresas vocês ganharam dois lotes o lote um que tem a zona sul zona norte e baixada os municípios da baixada todos estão na mão de vocês que é uma população imensa que sofre com a questão da água e vocês tem por contrapartida também pegaram também a Angeia pegou também Jacarepaguá pegou Jacarepaguá e Barra desculpa deputada não, aí foi outra empresa esse é o lote é o lote 4 é o lote da da P4 é igual a que a empresa isso é mas pegou bloco 1 e bloco 4 então bloco 1 você não pegou o gote 1 e bloco 4 então você pegou os dois blocos sim você pegou os dois blocos a Angeia ela tem duas concessionárias uma que pegou o lote 1 e a outra que pegou o lote 4 é isso que eu estou falando não, está certo está certo eu estou com o processo eu só estou ajudando que não tem Jacarepaguá e Barra só para poder clarear olha só é lote 1 zona sul e o lote 4 tanto é que o o vice o vice-governador liberou recursos Léo para poder contemplar o lote 4 que as lagoas que as lagoas lá de Jacarepaguá concessionárias águas do Rio é porque o lote 4 é bloco 2 deputada eu estou falando em bloco é bloco 1 e 4 a gente não pegou Jacarepaguá e Barra não eu só estou ajudando a esclarecer porque o Tiago Pampo ele encaminhou depois vou te passar que na área de Jacarepaguá vai ter investimento do governo do estado para as lagoas de Jacarepaguá isso não está acontecendo para atender a Baixada Fluminense então já que eu fiz esse equívoco até me recorrijo mas voltando a questão da Baixada Fluminense eu queria que o presidente da comissão vai solicitar a vocês o cronograma físico e financeiro de quanto foi desembolsado por parte da empresa para cada município individualmente na Baixada o que é água e o que é esgoto quanto se investiu em água e quanto se investiu em esgoto em todos os municípios da Baixada que aí a responsabilidade é de vocês e uma outra questão quando se fala de obras obras de estrutura essa questão está aqui no contrato a empresa Águas do Rio ela é obrigada a colocar a rede de água e a rede de esgoto em conjunto com a prefeitura que tem o plano diretor da sua cidade então eles são obrigados a fazer o que? a obra casada com o município não adianta dar desculpa não está no contrato no contrato bem claro que a rede de água e esgoto é de competência da concessionária então eu vou avisar ao meu amigo de São Gonçalo que quando entrar a obra lá se não entrar o esgoto aí a GNER tem que ir lá e multar na hora vai ter que multar na hora a empresa porque a prefeitura de cada cidade ela tem a fonte 100 ela vai fazer obra de drenagem e pavimentação agora a rede de água e esgoto é de competência da concessionária então não tem desculpa Léo ela tem que esperar ela tem que aguardar vai quebrar vai asfaltar vai depois quebrar e colocar isso é dinheiro público isso é dinheiro nosso o dinheiro que está quebrando novamente que o asfalto colocou do asfalto nisso é nosso nós que pagamos impostos isso é um absurdo é uma excrescência o município tem que automaticamente notificar a GNERSA e a GNERSA tem que multar a empresa porque está no contrato se o presidente da GNERSA está aqui ele sabe que está no contrato é dever da concessionária rede de água e rede de esgoto e ela vai fazer a programação dela de acordo com aquilo que for desenvolvido pelo município independente das questões do dia a dia que ela vem oferecer por isso que houve a concessão para dar mais dinamismo para que o processo de esgotamento sanitário fosse realizado para acabar com com todo aquele rem rem mas isso não aconteceu se eu perguntar hoje Belfor Roxo qual foi o benefício que Belfor Roxo teve? que mais tem reclamação no meu gabinete de Belfor Roxo eu não moro lá Nova Iguaçu tem reclamação aberta por quê? porque Nova Iguaçu faz divisa com a minha região que é Campo Grande Santa Cruz então é impossível uma empresa se justificar dizendo ah, eles vão fazer o esgoto vão colocar a drenagem o asfalto depois a gente vai voltar não vai voltar não a Genércia não vai voltar não eu sou membro dessa comissão e eu vou pegar o cronograma e vou exigir de cada prefeitura que encaminhe essa comissão o relatório das obras que eles vão ser executadas seja a fonte do município seja a fonte do governo do estado se o governador quiser investir 100 milhões lá em São Gonçalo a empresa vai ter que colocar o esgoto para o estado poder fazer a drenagem da pavimentação porque não é mais de competência do poder público nem municipal nem estadual por isso que teve a concessão se não continuaria tudo como era antes as prefeituras faziam todas as obras e a CEDAE cobrava que tinha esse discurso um discurso atrasado que hoje está em prática não a prefeitura constrói vai lá colocar a rede de esgoto coloca água e depois vai lá e cobra isso acontece na minha região eu já chamei a procuradoria do município para conversar no caso da capital do Rio de Janeiro não podemos mais o município não pode mais investir um real do cidadão carioca investimento em água e esgoto de competência da concessionária eu gostaria muito que o estado fizesse obra de tudo quanto é município agora isso é obrigação deles tem que ficar isso claro porque está no contrato é que não deu tempo dos deputados todos os deputados lerem o contrato mas no contrato é claro e quando se fala o Dino Marcelo Seudino quando se fala o Júnior quando se fala da questão da Baixada Fluminense sabe qual é a população estimada da Baixada Fluminense 4 milhões 4 milhões de pessoas e parece que muitas vezes o poder público vira as costas quando eu votei contra a privatização da CEDAI porque eu já sabia que isso ia acontecer não, é concessão é concessão de 35 mais 35 eu já morri e acabou eu estou com 60 mais 35 eu já morri e acabou quando a gente fala concessão é porque a gente sabe que é o processo de privatização mesmo mas se desse certo seria ótimo mas não dá ainda mais quando nós temos ainda a agência reguladora que não fiscalização das concessionárias então a cobrança por parte dessa comissão vai ser muito grande pelo menos da minha parte eu quero dizer que todas as obras que foram executadas nos municípios da Baixada todas eu não quero um tubo uma rede colocada com dinheiro público do município ou do estado tem que ser da concessionária porque ela ganhou o leilão ela ganhou o direito de explorar o serviço de água e esgoto ponto isso em relação a Baixada uma outra questão que tem que se levar em conta quando eles falam deputado Jari que tem que fazer o plano diretor de água e esgoto ora já tem um ano e meio ainda não foi feito tem um ano e meio ainda não foi feito olha a morosidade mas a conta do cidadão continua chegando mas não foi feito você falou que ainda vai começar a fazer o senhor falou isso nós temos um prazo contratual deputado de 18 meses para entregar nós não vamos começar a fazer não nós estamos concluindo nós vamos entregar em maio é o prazo do contrato até maio o que que efetivamente vocês fizeram na Baixada do Minas quase que nada eu escutei aqui São Gonçalo falar eu escutei meu amigo de Magé falar eu escutei meu amigo de Nova Gostou falar todos são deputados vivem na rua eles sabem mais do que você do que acontece e são cobrados pelo cidadão só estou se clarecendo que o plano o plano diretor ele tem um prazo contratual para a entrega em março é só isso sim olha só se nós formos depender aqui são 18 meses no contrato para entregar os planos diretor de todos os municípios entendeu de água e de esgoto não é pouco não é pouco porque vocês pegaram dois lotes ponto Baixada da Fluminense é prioridade Baixada da Fluminense é prioridade já foi colocado aqui por todos os deputados aqui a prioridade é a Baixada da Fluminense são 4 milhões de habitantes que moram lá se nós não tivermos um investimento pesado nos 12 primeiros anos anos do projeto de concessão para que que serviu quero saber qual vai ser o investimento ano que vem lá em Belforrocho qual vai ser o investimento em Caxias em Magé em São João de Miriti em Queimados em Nilope qual vai ser o investimento nós enquanto deputados queremos saber qual vai ser o investimento qual o percentual que vai ser gasto em cada município desse ou daqui a 6 meses teremos outra reunião para avaliar o que porque se vai aguardar o problema porque tudo é no contrato esse contrato aqui é uma maravilha para vocês eles foram ótimos o contrato de concessão para vocês foi maravilhoso tanto é que todo mundo participou teve até briga para ver quem ganhar os melhores lotes o último lote a ser vendido foi o lote da minha terra que é a Zona Oeste que os outros saíram na pancada para poder ver quem ia ganhar eu estava na comissão o Eduardo fazia parte nós assistimos isso um pouco de camarote então estou dizendo para vocês aqui a questão da execução das obras já vou passar para o deputado Jari passar conhecimento de todos os deputados da Baixada todas as obras que tiver investimento da fonte 100 que seja do município ou fonte do governo do estado quem tem que executar a obra é a empresa que ganhou a concessão e ponto está no contrato já que você fala tanto de contrato agora eu vou falar do contrato ponto quem tem que executar a rede de água e esgoto no contrato são vocês tá ponto então vai ter que passar isso para que todos saibam disso ele não falou tanto do contrato então executou a obra não importa do estado ou município quem vai executar a rede de água e esgoto vão ser eles porque hoje o que está acontecendo é que o estado executa a obra está ouvindo deputado o estado executa a obra e depois recebe a rede pronta aí depois é só o que emitir o que a conta é só emitir a conta vamos emitir conta mas obra não existe vamos emitir conta você pega os barros da zona sul que a vamos dizer a gordura maior tem que se contrabalançar com onde não tem tanta gordura e que é abaixada aí falam tanto da tarifa social está tramitando aqui na casa é um projeto que não é só meu o meu dos pau da tia Ju e outras pessoas que trata da tarifa social para eles resolver essa situação e fizemos junto com o ministério público junto com a defensoria pública e discutimos e elaboramos o projeto de tarifa social já foi aprovado em primeira vai ser aprovado em segunda para dar clareza transparência para vocês tomarem conhecimento que da mesma forma que vocês cobram o cidadão a água vocês vão poder cobrar e o cidadão vai pagar aquele pouquinho mas ele vai pagar o que não pode ele ser penalizado porque não tem rede da água da empresa que é onde você é da CEDAI por não ter a rede ele não tem a água e se ele não tem água ele não pode reclamar que ele não tem inscrição pega qualquer comunidade da tua região da minha qualquer for e pede precisamos de água a resposta não está escrito no sistema então se não está escrito no sistema o cidadão não tem direito a ser abastecido a água é o direito de todos mas o mais importante que tem a vida é a água sem água nós não vamos fazer nada então fica muito difícil no meu entendimento na teoria que eu vim acompanhar esse processo eu apanhei muito esse processo de privatização muito tinha deputados que eram a favor deputados que eram contra eu lembro disso era uma polêmica danada eu participando ali o tempo todo colocando a minha posição e hoje eu vim aqui para dizer que são 18 meses que precisa apresentar o plano diretor da água e esgoto matar no contrato porque não é para gastar um real mais nem o estado nem o município de obra nenhuma aonde o município for fazer obra o estado a empresa tem que ir junto e fazer a obra é chamada obra casada está dentro do contrato de vocês eu posso depois pegar aqui meu associo e mostrar para vocês dentro do contrato até porque o estado também não vai ser mãe nem pai de ninguém além de fazer a licitação fazer a concessão da empresa para terceiros para outras empresas e ainda ia fazer obra de água e esgoto de graça fazer obra de graça para de água e esgoto era com a CEDAI a CEDAI era pública então o estado ia entrar para fazer estação de tratamento de esgoto rede de água mas a CEDAI era pública hoje não é mais CEDAI a empresa é privada então tem que ser cobrado de quem vai quem é que vai receber na ponta quem vai receber na ponta são eles então essa é uma preocupação que eu tenho em relação à zona norte as reclamações hoje em que tem em relação eu já encaminhei para a defensoria pública porque eles têm conta de água pagam em dia e não tem água e vocês que fazem parte da empresa sabem que está faltando água no Meia Caxambi Cascadura Tijuca Vila Isabel tudo está faltando água toda hora passa na RJ1 RJ2 falta água e eles pagam água então eu falei o caminho de vocês é a defensoria pública entrar com o processo coletivo bairro por bairro contra a empresa porque não tem mais o que questionar se tem a rede se cobra tem que ter o produto que é a água e uma outra questão que eu queria colocar aqui claro para os deputados e para todos que estão aqui que quem trata da água é a CEDAI antiga é o pessoal chama da CEDAI raiz a empresa CEDAI continua tratando a água ela pega a derivação do Rio Paribas do Sul que entra para dentro do Rio Guandu e ela faz o tratamento da água e vende e vende para as concessionárias o metro cúbico e eram de uns 50 teve um aumento aí de não sei quanto eu vou concluir mas eu só quero dizer que tem que ser colocado com clareza sabe quanto a CEDAI gasta eu vou solicitar que a comissão aqui viu deputado Dino Léo Júnior vamos visitar lá o Guandu você vai ver quanto se gasta para tratar aquela água e outra coisa para fechar quando nós tivemos a oportunidade de discutir a questão da privatização da CEDAI vocês falam de concessão mas no meu entendimento é privatização tipo Supervi e por aí outras vai eu pergunto uma coisa a vocês no momento que se deu vocês não sabiam que a Baixada era zero de saneamento ou vocês acharam que ia passar e empurrar com a barriga esse problema de saneamento na Baixada porque só pode imagino eu a situação dos deputados da Baixada sendo cobrado pela população que agora tem cobrado uma empresa que é uma empresa privada que por muitas vezes não tem nem acesso fica mais difícil ainda e a CEDAI Raiz que trata da água ela cobra de vocês o metro cúbico da água mas ela gasta muito mais ela gasta muito mais para tratar a água e nós vamos visitar a estação do Guandu para poder ver a operação do sistema está certo? então só para poder a nível de informação a gente paga 2,09% do metro cúbico esse ano nós pagamos 2 bilhões a CEDAI Raiz se você tem que pagar vocês usam o produto dela na conta que vocês cobram do morador vocês cobram água e esgoto às vezes não tem nem esgoto vocês cobram água e esgoto ora vou te dar um exemplo aqui para fechar eu pago água e esgoto da minha casa eu pago água e esgoto como é que pode? o meu esgoto não é tratado o meu esgoto vai parar na drenagem que vai parar no canal que vai parar no rio que vai parar na Bahia de Sepitiba porque a rede de coletores de esgoto não está pronta é por aí que vai então deixando claro para todos os deputados aqui está no contrato temos que fiscalizar a Genérgia tem que acompanhar e vamos marcar visita lá no Guandu para saber quanto a CEDAI gasta para tratar da água e quanto ela cobra para a empresa porque quem paga o tratamento da água não é só esse dinheiro que as concessionárias compram o metro cúbico não o Estado ainda coloca dinheiro lá para poder fazer o tratamento da água que é caro isso está aqui no complexo tarifário nós temos aqui o complexo tarifário quando foi discutida a modelagem eu tenho aqui então só para concluir vamos solicitar esse cronograma eu me coloco à disposição dos deputados da Baixada porque eu sei o sufoco que é que não é diferente da minha terra que é a Zona Oeste não é diferente mas é impossível deixar o Estado fazer obra gastar dinheiro público e a empresa depois chegar lá e faturar e a fábrica de hidrômetro também a fábrica de hidrômetro lá na minha região na Zona Oeste deputado Alucina estão colocando hidrômetro aqui não tem água não deixa botar não deixa botar bota para correr e botam para correr mesmo e não vai colocar quando tiver a água aí a população vai botar vai pagar a conta enquanto não tiver água não tem hidrômetro não presidente a discussão é tão boa que a gente vai se prolongando então eu quero pedir desculpas eu preciso ir tem um outro compromisso já vou terminar só um minutinho mas eu tenho que ir de qualquer maneira muito obrigado parabéns pela condução e agradecer a presença de todos foi importante está sendo importante e essa discussão é apenas o começo de uma grande discussão em relação às concessões e a água só para concluir a pergunta para a diretoria da Águas do Rio mais duas perguntas observamos que a concessionária Águas do Rio está implantando registros de consumo de água do lado externo das residências nas calçadas pergunto qual o valor roçado para a instalação dos hidrômetros e este custo será repassado aos consumidores por favor qual o valor roçado para a instalação dos hidrômetros tendo em vista que há nas residências domicílios que já contam com hidrômetros instalados haverá um ressarcimento do valor destes hidrômetros que não serão mais utilizados os hidrômetros que foram instalados quando instalados na época da CEDAI foram instalados e doados a CEDAI a gente está fazendo essa troca sem nenhum ônus para o usuário agora só para concluir a última pergunta teve uma época que cobrou não teve? uma época que estava cobrando os hidrômetros mas mesmo assim doa mas no caso a gente a substituição de hidrômetros que a gente está fazendo nesse programa que ele falou que o deputado Jarei falou não está sendo cobrado só ligação nova vendida ligação nova quando alguém solicita uma ligação nova a troca não é cobrada ainda tem que pagar se você solicita vocês vão cobrar ainda tem que botar um instrumento que vai fazer não vai cobrar coisa aí é difícil imagina uma pessoa carente é muito complicado só para poder quem é tarifo social não paga comunidade não paga vamos lá só para concluir a concessionária Águas do Rio possui problemas com o fornecimento de energia elétrica que comprometa o sistema de abastecimento de água potável ou desgotamento sanitário nós temos problemas quando você tem problemas de chuva você obviamente tem dificuldade quando a light enfrenta alguma dificuldade a gente mantém uma linha direta com a light sempre você vai ter problema mas você tem uma integração grande com a empresa de energia problemas todas as concessionárias enfrentam a gente às vezes tem uma linha por exemplo de uma elevatória que cai você demora alguns dias para repor mas a gente tem outra linha em último caso a gente tem utilizado gerador mas tem sempre sendo atendido pela light você tem um tempo mas se você está dentro dos padrões regulatórios da empresa de energia você vai sendo vai resolvendo pois não só complementando deputado quando há uma interrupção de energia por alguma razão principalmente nas estações de tratamento o retorno da energia às vezes confunde a população porque já voltou a luz mas tem todo um tempo de procedimento para aquela estação poder ligar todas as suas bombas e tem um tempo para a tubulação encher novamente o abastecimento então por isso que a gente fala às vezes que vai levar 48 horas para o pleno abastecimento então é um problema físico que a gente tem voltou a luz tudo bem está todo mundo já com a luz em casa mas o mal que causou é mais demorado um pouco olha só para concluir o objetivo dessa reunião junto com Agos do Rio com a Genersa com as empresas operadoras de energia é para que possamos nos preparar para a audiência pública do dia 12 de abril às 10 horas e eu vou colocar como proposta nós vamos liberar junto a comissão para que vocês até o dia 8 de abril possa apresentar um planejamento das propostas aqui solicitadas em nome da população pelos novos deputados eu voto favorável quero ouvir o deputado Júlio Rocha voto favorável deputado Alucinha voto favorável é o cronograma físico e financeiro de cada município da Baixada Fluminense da região metropolitana da Zona Norte só desculpa deputado a gente vai poder produzir depois de aprovado a gente explicou aqui durante toda a audiência que a gente vai produzir isso pode produzir isso nós estamos pedindo o que foi gasto o que foi gasto o que foi gasto nesse um ano e meio em todos os municípios da Baixada de água e da rede de esgoto os municípios são dos municípios da Baixada então olha só eu quero só para concluir foi aprovada a deliberação para que vocês até o dia 8 de abril apresentem a comissão né os acordos as solicitações no nome da população feita pelos novos deputados obrigado a todos vocês um abraço até o dia 12 presidente só o último será que tem como a Genesa também passar para a gente todo o relatório de o que foi cobrado em que ponto está eu acho que seria muito importante a gente vamos deliberar então a sua proposta do deputado Júlio Rocha pedindo a Genesa para poder apresentar o relatório de tudo o que foi até esse momento né oferecido pela concessionária é o que o presidente da Genesa sabe é feijão com arroz está acostumado todos os processos e em que pé estão né se alguém foi multado pelo menos com uma multa ele falou que até em certo momento não teve mas voto favorável Júlio Rocha voto favorável deputado Alucinha favorável deputado Marcelo Dino favorável dou para encerrar essa reunião do dia de hoje tá obrigado a todos eu vou para outra reunião agora